O que é o Brasil? Dou boas-vindas a todos vocês que estão aqui participando dessa audiência pública ao vivo e boa noite também a você que acompanha à distância, ao vivo, a transmissão dessa audiência pública. Eu já começo e tenho feito assim nas reuniões que tem coordenado aqui na Câmara Municipal, já com a mesa dos debatedores compostos para a gente economizar esse tempo de composição de mesa, aquelas formalidades todas que os atos oficiais costumam ter. Então peço licença para isso e peço também desculpa pelo pequeno atraso no horário da nossa marcação da audiência. Alguns ajustes precisaram ser feitos até com a TV Câmara para a gente começar. O fato é que estamos transmitindo ao vivo e essa reunião vai ficar registrada aí nos anais da Câmara, no site e todos poderão ter acesso agora e também será retransmitida como é praxe nas reuniões da Câmara Municipal. O objetivo dessa nossa audiência hoje é uma demanda de movimentos sociais, uma demanda de cidadãos que ocupam para suas manifestações culturais, para as festas, para os seus eventos, a Praça Doutor Barbosa. Como vereador, fui demandado em atenção a esse clamor. A primeira vez que fui demandado nesse sentido, até fui procurado por um amigo que tem a longa data, o Cristiano, o Cris M, eu chamo ele de Cristiano, que há muitos anos eu o conheço, de um evento que ia acontecer lá e as tomadas não tinham condições de atender aquele evento. E daí a gente conseguiu, com o apoio da secretária, dar o jeito nas tomadas lá. Inclusive, eu sou eletricista, se precisasse ir lá ligar a tomada, porque eu não tenho medo de tomar choque. Mas aquele momento resolveu, mas no dia 29 houve o estupim que deu motivo para nós estarmos aqui hoje promovendo esse diálogo. O diálogo resolve, ou pelo menos resolve a maioria dos problemas. Eu aposto bastante no diálogo social e estou feliz por esse momento aqui hoje. Um diálogo entre o poder público, quem tem a capacidade e o poder de atender as demandas, dos demandantes aqui representados pela sociedade civil aqui ao meu lado esquerdo, que já vou à apresentação. E no dia 29 haveria um evento marcado na praça e as tomadas que forneceriam energia para os equipamentos de som, que seriam ligados na praça, não estavam mais lá. Haviam sido retiradas do coreto. Recorreram a mim como vereador, só que já era por volta de 5 horas da tarde, não é isso? Que eu fiquei sabendo do problema, ainda falei com a secretária. Em resumo, é essa solução ou esse encaminhamento, a construção dessa solução que nós precisamos tirar aqui hoje. Eu quero dizer que não é aqui, é o diálogo que nós precisamos construir. É importante que ele seja feito ao vivo, registrado, com vídeo, porque é a forma mais sadia e, para mim, mais eficaz de se fazer política. Não tivesse eu visto uma demanda justa nisso, talvez não estivesse fazendo isso, não estivesse promovendo. E não tem motivação verdadeiramente, verdadeiramente mesmo, porque eu estou vendo aqui muita gente ligada à cultura, muita gente que já tem opções políticas, já tem vida política, porque quem geralmente se envolve nas pautas culturais já tem uma vida política. Não tem uma conotação meramente política essa reunião, mas uma conotação prática, de resolução de um problema, de praticar a política da forma como ela deve ser, em debate, em diálogo e em construção. E a motivação é que há um direito, o direito de utilização da praça, de manifestação cultural na praça, você pode elencar em alguns deles. Eu começo citando o Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude foi aprovado em 2013. Eu fui vice-presidente do Conselho Nacional de Juventude. Era o único do Vale do Paraíba lá no Conselho Nacional de Juventude. O conselho que tem o presidente indicado pela presidência da República e o vice-presidente indicado pelos movimentos sociais. Então, a UNE, a UBS, várias entidades, são 40 entidades da sociedade civil que participam do conselho, que votaram em mim para ser presidente do conselho lá em 2010. E em 2010, nós ajudamos a escrever o texto do Estatuto da Juventude, que acho que vocês têm conhecimento, têm acesso, mas aprovado. É importante ter mesmo em mente para fazer o diálogo necessário para garantir os direitos que a juventude tem. Há bem pouco tempo atrás, eu que estava aí nessa reivindicação. Então, o texto do Estatuto tem, por exemplo, garantir a utilização de bens culturais para a participação de jovens no processo de desenvolvimento e produção cultural. Eu sou um defensor da lei, sou um legislador, eu tenho que me pautar nessas bases legais, nos marcos legais que garantem o direito social. Ainda no Estatuto, incentivar os movimentos de jovens a desenvolver atividades artísticas e culturais. Tirar a tomada não incentiva o movimento de jovens a desenvolver suas atividades. Valorizar a capacidade criativa do jovem mediando o desenvolvimento de programas e projetos culturais. Então, veja, é uma motivação muito prática, pragmática, técnica. Tem uma demanda social e tem alguém que pode resolver a demanda social ou indicar soluções à demanda social. Então, eu gostaria que ficasse bem claro para vocês e para a TV Câmara que eu defendo que sempre, cada vez mais, tem esse tipo de diálogo, tem esse tipo de debate, porque a gente constrói, de fato, as transformações, as mudanças que a gente quer, independente de bandeira política, de bandeira partidária, de orientação. Eu estava dizendo, aqui tem gente formada e informada, não é uma audiência pública dessa que vai, qualquer político, capitalizar politicamente. Não tem a menor esperança disso. Então, quero ser bem franco com vocês no pragmatismo disso aqui. Nós vamos debater e já está a mesa aqui montada. E por aí vai. Está aqui na Câmara, por exemplo, a lei que foi enviada para casa, a autoria do prefeito, que institui o sistema, o plano municipal de cultura. O plano municipal torna a lei o planejamento. Então, está nessa lei todos os objetivos e as metas que o governo municipal tem que cumprir em 10 anos. Isso prevê um pouco acabar com aqueles prejuízos que tem as trocas de governo. Então, um projeto que é hoje trabalhado num governo, se mudou, virou outro projeto. Com os planos municipais, isso foi bastante incentivado nesse governo, no último governo Lula, ter planos nacionais de políticas públicas. O Plano Nacional de Juventude foi discutido, Plano Nacional de Cultura, Plano Nacional de Resíduos Sólidos, enfim, tem uma série de planos. Isso é uma política bem acertada. A gente tem que ficar atento a esses planos porque os objetivos que devem ser cumpridos pelo poder público estão e são lei. Então, no Plano Municipal de Cultura que está na Câmara, cadê ele aqui? Eu quero falar o texto exatamente aqui. Reconhece a cultura como direito fundamental e obriga o poder público municipal a promover condições de pleno exercício desse direito. Então, está bem claro, não é, doutor? Está dado aí o direito. Reconhece a cultura como uma área estratégica para o desenvolvimento sustentável e para a promoção da paz no município. Promoção da paz no município. Isso é texto do Plano Municipal de Cultura. Vocês têm que se apropriar disso. Cabe ao poder público municipal elaborar políticas públicas para assegurar meios para desenvolvimento da cultura, assegurar meios para desenvolvimento da cultura, como o direito de todos os cidadãos com plena liberdade de expressão e criação. Então, as leis existem. Esse movimento que vocês fizeram hoje é um movimento muito bacana e muito importante para a democracia para sensibilizar, provocar, estimular o cumprimento das leis, que não são sempre descumpridas por má vontade política. Existem vários outros obstáculos também, outras dificuldades que o poder público enfrenta para fazer cumprir todos os direitos, todas as leis que estão garantidas nos ordenamentos. Então, esse é um pouco o preâmbulo que eu queria fazer da motivação da nossa reunião aqui hoje. Para dar um caráter bem produtivo para essa reunião, o movimento já se organizou, e parabenizo também, desde já, indicando pessoas, já fizeram debates prévios, teve alguém que trabalha comigo acompanhando esses debates, para organizar como seria a interação aqui. Então, a proposta é o seguinte, existem cinco representantes do movimento aqui que demandam um direito que está sendo agredido, ou foi agredido, e a gente quer solucionar isso, vão fazer a explanação, vão ter o tempo de explanar, nesse contexto, desse direito, e depois a palavra será dada aos representantes do poder público que farão as respostas às demandas apresentadas, ao debate apresentado. Eu peço para que a gente seja bem produtivo e que nos delimitemos no tema que foi proposto para a audiência, e se precisarmos outros temas, nós vamos colocar, fazer esse tipo de debate, esse tipo de diálogo, qualquer audiência que seja necessário fazer, a Câmara está à disposição para isso. Ok? Falei bastante, né? Mas tinha que deixar um pouco contextualizado, né? Olha, estão aqui, aqui estão representantes do movimento, a gente vai apresentar à medida que for falando, mas estão aqui representantes do poder público, a secretária de Cultura, secretária municipal de cultura de Itaubaté, Marta Serra, o Maciel, que é da Secretaria de Segurança Pública, e a tenente Aline, que representa também, que é um, representa o poder executivo estadual, que é um órgão diretamente relacionado para garantir o conforto, a ordem pública, na utilização do espaço público que a gente quer que seja cada vez mais e melhor utilizado. Beleza? Beleza. Alguma dúvida em relação à logística da reunião? Então, vamos passar ao tempo? Olha, tem um tempo para a gente regulamentar, a gente pensou em cinco minutos para cada expositor, e depois aqui, cinco minutos de resposta, e depois que tiver a resposta, como um debate, a réplica, né? Para a gente chegar num bom termo. O que for resolvido aqui, está sendo registrado, e vai ser também publicizado, não tem problema com o que for resolvido aqui, para a gente cobrar os compromissos assumidos. Lembrando que, para todos os lados, existem direitos e existem deveres, né? Isso vive a sociedade pacífica. Então, o primeiro a falar vai ser o Guido Campos, que é escritor na cidade de Itaubaté, e um cidadão usuário da Praça Doutor Barbosa. Seja bem-vindo, e a palavra é sua, Guido. Boa noite a todo mundo aí, legal. TV Câmara, exibe o primeiro vídeo, por favor. Bacana. Boa noite. Estão me ouvindo em cima? Aê, boa. 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 Fazia tempo que eu não me via, irmãos. Havia acontecido algo comigo que eu nem sabia. Distração externa distancia do interno. A preocupação sufoca e afoga a mente vazia. Minha mãe já dizia, mente vazia é oficina. Descobre quem se encontra, só sabe quem se examina. A mina d'água que nasce, dessa centelha divina. De quem ensina quando aprende e aprende quando ensina. Pele adentro é o universo que reflete no de fora. Sua obra é o que se vibra. Põe a sua força na agora. E essa é a hora, irmãos. De frente com você, se enfrente. Abandonar o medo para deixar de ser doente. E obter a cura, transformação. Parar de assistir, já que temos o poder da decisão. Então decida. Subida ou decida. A porta do entendimento é entrada para a saída. A vida é sagrada. E isso não é segredo. Quem se degrada, agride. E isso desagrada. Absorver e expelir. Espelhar para espalhar. Um canto e um tanto de amor. O sentimento que irá salvar Talbaté, o universo e todo o planeta. Boa noite. Meu nome é Guido Campos. Sou escritor e um dos idealizadores do movimento Ter Sintonia, junto com o Paulista, com o Bob, com o Bernardo, que não pôde estar presente. Falar um pouco do que é o Ter Sintonia. Porque o que eu percebo é que também os órgãos públicos da cidade nem sabem o que é o Ter Sintonia. Na verdade, penso que há um monte de gente reunida, fazendo bagunça. Não sei. É a forma como eu entendo por muitas vezes. Mas, na verdade, Ter Sintonia é muito mais do que isso. Não é só festa, como falou o repórter da Band News, que era uma festa dos jovens. Não é. É muito mais. É promoção de cultura de forma livre, gratuita, onde não tem camisa, não tem cara, talvez tenha rosto, mas, por sua vez, não tem nome. Só um Ter Sintonia. E esse foi o grande objetivo do Ter Sintonia sempre foi esse. É reunir pessoas, agregar pessoas para dividir experiência e transmitir cultura de forma gratuita e livre para toda a população. Uma das grandes preocupações também do Ter Sintonia foi a revitalização da Praça do Dr. Barbosa de Oliveira. Um dos primeiros objetivos que a gente teve no começo foi isso, a revitalização. O que seria revitalização? Então, não é iluminação na praça, revitalização é trazer para a praça o que tem que ser da praça, o público. Porque é uma praça que não tem gente, para que serve? Eu fico me perguntando, sabe? Outra iniciativa que teve o movimento Ter Sintonia, uma das preocupações foi o quê? Foi a prevenção do uso de droga e álcool. Eu também sou terapeuta formado pelo Senad, pela Faculdade de Santa Catarina, de uso e abuso de drogas. Então, uma preocupação foi o quê? Sempre houve droga ali na praça. Foi o quê? A melhor forma de você resgatar uma pessoa é prevenindo da droga, antes que ela chegue na droga. E uma das ferramentas para se alcançar isso é a cultura. É a arte. É quando você consegue proporcionar para uma pessoa que não sabe... Por exemplo, ela tem muita capacidade para pintar, para desenhar, mas ela nem sabe como. Ela pega o Yuri, pega o Renato Teixeira desenhando na praça e pergunta, como que faz isso? E a partir disso começa a se desenvolver e a partir disso começa a explanar, ter novas ideias e tem a possibilidade, porque também não é uma certeza, mas é uma possibilidade de sair dessa realidade. E isso daí não é um dever só público, é um dever do cidadão. E por isso que tem todo esse pessoal que tem muito mais, que faz isso, faz esse papel de cidadão, que é transmitir cultura, transmitir arte de forma livre e ao mesmo tempo conscientizar a população. Porque se você pensar antigamente, aquela praça, ela era dominada por prostituição na parte da manhã, não era na parte da noite, isso acontece até hoje. E o uso de droga sempre teve. Em qualquer praça de Taubaté existe uso e venda de droga. Isso é uma coisa que é um problema de segurança, é um problema de saúde pública, mas é um problema que não é um problema do terço sintonia, é um problema nacional. Mas ela é um problema mundial, se a gente for ver. E o grande objetivo do terço sintonia é qual que foi? Revitalizar e fornecer essa cultura. Então, assim, eu vim praticamente para falar sobre isso, falar o que é o terço sintonia, qual o nosso objetivo, eu acho que, eu não sei se eu estou representando e falando por todos, mas eu acredito que a essência está aí, que é a grande causa nossa, e eu acredito que é uma causa justa, porque senão não estaria todo mundo aqui. Porque eu não sei se o vereador pode responder, quantas audiências públicas teve esse tanto de gente, se nem o vereador está aqui, entendeu? Então, eu acho que é importante o movimento, eu acho que não tem que ser cortado, eu acho que deveria ter um outro caminho dos nossos representantes que a gente colocou ali, deveria ser um caminho de ajuda, um caminho de auxílio, não de bloqueio. Porque país que constrói muro nunca vai fazer ponte, entendeu? E a gente precisa se ligar, a gente precisa fazer ponte, a gente precisa unir as coisas, né? E é isso, obrigado, de verdade, de coração. Eu sinto muito orgulho de todo mundo que está aqui, todo mundo que eu sei que colabora e participa, o Ricardo, a Júlia, o Bernardo, todo mundo. É difícil eu falar tanto de nome, já acabou o meu tempo, mas muito obrigado mesmo por você estar aí. Obrigado, Guido. Dr. Guilherme Valente, é o próximo, a palavra é sua. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer para todo mundo que está aqui, os representantes do poder público, o secretariado, a tenente, e principalmente para a juventude de Taubaté, que está representada aqui por todo mundo do Terça. Eu sou muito grato ao Terça pessoalmente e ao Bob, porque o Bob me ajudou muito no momento que eu fiz um evento com a OAB, no Unidos do Parque Aeroporto. Então eu sou muito grato ao Terça, vou ser eternamente grato a isso. Estou aqui para dar alguns indicativos sobre questões jurídicas. O vereador Vidal já deu alguns pontos, queria só falar mais alguns. Então, na nossa Constituição Federal, a gente tem a competência de todos os entes federativos. Uma competência que é comum a todos eles, tanto os municípios, como os estados, como a União, é proporcionar os meios de acesso à cultura, educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. Tão importante há essa competência que, na lei orgânica do município, eles repetem o mesmo artigo, no artigo 6º da lei orgânica do município, que compete também ao município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Além desses artigos, que são mais do começo da Constituição, que são mais programáticos, que é como a gente fala no direito, que são uma busca do que a sociedade pretende, quando a gente alcança esse objetivo, a gente os aprimora para ser uma sociedade melhor. Enquanto a gente ainda não tem, a gente busca o que está previsto nesses artigos. No artigo 215 da Constituição, mais especificamente sobre a cultura, nós temos no 215, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. No parágrafo 1º, diz, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Acho que o terça simboliza tudo isso. E, além de tudo, ele é o grande processo civilizatório nacional, porque é a juventude brasileira produzindo e vivendo a arte e vivendo a cultura. Além dessas normas da Constituição, um dos problemas relatados pelo poder público, para ter o acesso da polícia, para a polícia apoiar o evento, seria uma resolução da Secretaria de Segurança do Estado, a Resolução 122, de 1985, editada pelo agora presidente da República, Michel Temer. Nessa resolução, existem alguns requisitos que os eventos públicos têm que cumprir para que a polícia militar dê o apoio da segurança. Nessa resolução e também numa portaria que trata das questões técnicas dessa resolução, como aplicar a resolução, eles dizem exatamente que é um evento público fechado, ou delimitado, em área delimitada. E não é o que acontece no terça, não é um evento público fechado, nem em área delimitada. Então, não tem por que a gente exigir o que está nessa resolução para os organizadores do terça. E no próprio organograma da polícia militar, a gente tem quais são as competências da polícia. A polícia tem que fazer o policiamento dos espaços públicos destinados às diversões públicas e terá no evento grandes parceiros no combate às ilegalidades cometidas. Então, não tem por que a polícia militar não apoiar um movimento que cumpre tudo o que a sociedade espera da juventude e que busca sempre melhorar. Essas são algumas das considerações jurídicas que eu considero importantes e são elas que me fazem crer que não há relevante justificativa legal para impedir a realização do evento. Pelo contrário, na verdade, a interpretação de todo ordenamento jurídico, ele nos leva à conclusão de que o entendimento entre organização, prefeitura e polícia militar é o melhor caminho para a gente seguir com o terça, seguir produzindo cultura e seguir trazendo arte para a juventude e trazer a juventude para a política para discutir o que está acontecendo no país hoje. Hoje a gente vive essa ebulição política, então a gente tem que trazer essa discussão e fazer a juventude chegar a ela e evitar uma certa alienação que acho que a geração um pouquinho anterior teve. Então, acho que é mais isso que eu queria falar mesmo. Não vejo nenhum motivo legal para impedir que o terça ocorra e que não tenha o apoio da prefeitura. Obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Muito bacana e precisa a sua defesa técnica desse direito. A próxima a falar é a Solange Barbosa. O Guido é conhecido como Bob, né, Guido? É Bob ou não? Não. Ah, Bob é... Bob é o Martino. Ah, então errei. Porque o Guido é escritor, eu não falei, doutor Guilherme, é o advogado, a Solange Barbosa, conhecida como Sol, não é isso? É consultora da Unesco, da Rota do Escravo. É isso? Exatamente. A palavra é sua, Sol. Obrigado. Boa noite a todas, todos. E Bob é o nosso marginal, né? Marginal não porque ele seja um contraventor ou um bandido, mas sim porque ele trabalha com essa periferia, né? Essa marginalidade dos que estão à margem e basicamente quase todos nós estamos à margem, né? Então ele é a grande figura que une os marginais. E eu também me considero marginal, também sou marginal. E é muito importante que a gente pense na questão do nosso direito humano preconizado mundialmente e reforçado, como o doutor Guilherme mesmo acabou de colocar, os nossos direitos, eles estão lá na Constituição, eles estão no governo estadual e no governo federal, o nosso direito à cultura, o nosso direito à atenção. Nós sabemos que faltam muitas políticas públicas para o desenvolvimento do jovem, para o desenvolvimento social. E o Terça Sintonia é um movimento feito pelos jovens de uma forma espontânea, de uma forma organizada, de busca de justamente aquilo que não é oferecido pelo poder público. Eles querem ter acesso à cultura, eles são agentes de cultura, porque todo jovem, se ele for respeitado, se ele for reconhecido como ele é um agente de cultura. E o que é feito no Terça Sintonia é um modelo, é um modelo regional, é um modelo estadual e é um modelo nacional. Então, ele não pode ser desrespeitado pelo poder público da forma que foi. Ele foi desrespeitado no sentido de que, simplesmente, olha, vamos tirar a energia, porque há prostituição e há uso de drogas. Não foi o Terça quem inventou nem a prostituição, nem o uso de drogas. Isso é muito importante que seja dito. Porque esses jovens que estão no Terça Sintonia, esses jovens que vão lá para fazer cultura, que vão dançar, que vão trocar livros, que vão fazer poesias, eles estão fugindo justamente desse mundo perverso da droga. Eles estão fugindo desse mundo, eles estão buscando outras opções. E a partir do momento em que o poder público, que é responsável pela defesa do direito do cidadão, tira dele essa possibilidade, nós não precisamos, nós não queremos tantos centros de recuperação de drogados. Nós queremos praças públicas para que os jovens possam fugir das drogas. Então, eu parabenizo por essa ação feita pelos meninos, pelas meninas, uma mobilização muito importante. E vamos dialogar, vamos dialogar. Nós precisamos de respeito, nós precisamos de proteção, nós precisamos de reconhecimento à cultura. E a cultura de Taubaté, a cultura tão propalada de Taubaté, ela não é feita só de grandes nomes do passado, não. Ela é feita desse povo que está aqui, ela é feita desse pessoal que está aqui. Então, nós devíamos ter terça sintonia em todas as praças de Taubaté. Todas as praças de Taubaté. Todos os lugares, lugares aí que nós sabemos em que as condições desse jovem são as piores, porque lhes falta cultura. Lhes faltam equipamentos culturais, lhes faltam opções. eles não têm muitas escolhas. Então, quando um jovem tem escolha de estar num espaço, como a praça, como eles fazendo o que eles estão fazendo, isso tem que ser aplaudido, tem que ser replicado, tem que ser reconhecido, tem que ser apoiado. Então, é essa a minha fala para vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Sol. Bacana mesmo. A Unesco acerta na mão, né? Olha, o próximo a falar é o professor Renê Júnior. Ele é professor na Unital, professor de geografia na Unital. Não é isso, professor? A palavra é sua. Bom, boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, eu estou indignado com a falta de interesse dos vereadores de estar presente numa discussão tão importante para o município. Eu acho que, assim, vocês deveriam prestar bem atenção nas próximas eleições e que vocês vão colocar aqui dentro. Bom, eu gostaria muito de ressaltar um outro braço do Terça, que, lógico, que vocês que estão presentes aqui, nós meninos e as meninas, já conhecem. E por isso que eu fiquei, assim, indignado, né? Porque eu gostaria de falar para os vereadores, que eu tenho certeza que eles não conhecem, um braço do Terça, que ele veio desenvolver um trabalho com a universidade desde 2014, né? Quando a oportunidade que eu tive de conhecer o Bob, através de uma aluna, né? Que está presente aqui, a Ana Cláudia, Cacau. E que nós estávamos desenvolvendo um trabalho pela Semana do Departamento, e a Cacau, então, me falou do Bob, né? Bom, nós chamamos o Bob para a universidade e foi um trabalho maravilhoso. Por quê? O Bob deu oficina de poesia, de fanzine, profiliu palestra e, mais do que isso, ele trouxe a juventude da praça que muitos não acreditavam na universidade como um lugar democrático, um lugar que a gente pudesse expor as nossas ideias. Muitos acreditavam que as suas ideias não eram merecedoras de estar em uma academia. E graças a esse trabalho que o Bob vem desenvolvendo com a universidade, e vocês sabem disso, muitos de vocês hoje estão dentro da universidade, colocando as ideias de vocês, se aprofundando e tendo a certeza que as ideias de vocês estão corretas. Muitos de vocês que são artistas, entraram na universidade e foram lá para apresentar a sua arte, e foram até convidados para apresentar a arte de vocês em outros lugares. O que eu não consigo entender, num mundo tão caótico que nós estamos vivendo hoje, é como é que pessoas não percebem isso e querem podar um trabalho que é totalmente voluntário, que nunca pediu ajuda para ninguém, e pelo contrário, ainda, quando as pessoas vão com segundas intenções para tentarem ajudar, essas pessoas são deixadas de lado, porque o objetivo do Terça Sintonia não tem objetivo nenhum político. O objetivo do Terça Sintonia é dar voz para os jovens. Como a Sol bem colocou, o mundo inteiro gostaria de ter um Terça Sintonia. Outras cidades daqui do Vale do Paraíba procuram o Bob, para que o Bob leve o Terça Sintonia para as suas cidades. Órgãos como o Sesc, por exemplo, que é uma referência aqui no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, procuram o Bob para que o Bob dê oficina dentro das suas instituições. E aqui em Taubaté, pessoal, vocês são privilegiados de ter o Terça aqui. Então, assim, eu peço encarecidamente para os vereadores e para aqueles que têm uma certa influência nessa decisão, para que abram os olhos e a mente. porque vocês estarão andando na contramão do que hoje... Se o Papa estivesse aqui, se o Papa estivesse aqui, eu tenho certeza que ele falaria assim, eu abençoo o Terça Sintonia e mais, gostaria que todos replicassem o Terça Sintonia nas suas cidades. Muito obrigado. É verdade. Obrigado, professor. Sua fala é bem inspiradora. Eu quero registrar aqui a presença da Magali, representando o vereador Douglas Carbone. O próximo a falar é o Wendel Soares Bezerra, ativista cultural e paulista, né? Eu acertei. E tem um vídeo? Você vai passar o vídeo antes? O vídeo pode ser depois. Depois, demorou. A palavra é sua, paulista. Bom, primeiramente, uma boa noite a todos que estão aqui presentes, pegando um gancho no que o Guido disse, aos que estão aqui para construir pontes e um outro que veio para construir muros. Inicio a minha fala deixando bem claro que eu estou com um sentimento de tristeza, de saber que todos estamos aqui presentes, perdendo o nosso tempo de vida, estamos aqui perdendo a energia para discutir algo que não tem nem discussão. Uma cidade que pensa em progredir, uma cidade que pensa nos caminhos futuros que hão de chegar, até o mais débil dos cérebros compreende que a energia elétrica é algo mínimo. É um dever do Estado, um dever do poder público, nos fornecer um mínimo de estrutura, não somente pelos eventos culturais que acontecem na praça, mas como qualquer cidadão que precisar de uma tomada ou precisar de algo que é o mínimo. Isso é dever do... Isso não é um favor que eles estão fazendo a gente. Isso é um dever do poder público, que prestou um desserviço. Fazendo o quê? Tirando a tomada e outra coisa, não dando um apoio, que também, como o doutor, nosso amigo Guilherme, que não gosta de chamar de doutor, disse, estamos aparados pela lei. Isso a lei nos garante. Conseguimos compreender aqui também com a fala do Guido o que é o Terça Sintonia. O Terça Sintonia não é somente um movimento de oba-oba, é um movimento que ele pretende propagar diversas visões, debates, discussões, para que todos cresçam. A gente não está lá só como entretenimento. Interessante também que temos aqui um professor universitário, o professor René, que veio aqui e nos apresentou também fatos altamente contundentes, que é a penetração do Terça Sintonia na Universidade de Taubaté. Ou seja, até a Unital recebeu o nosso movimento de braços abertos e o poder público que tem por obrigação não recebeu. E além de não nos ajudar, ainda complicou a nossa situação, boicotando o movimento cultural. Isso para mim é algo lamentável de discutir, porque como eu já disse, coisas que não tem nem discussão. Também foi apresentado para a gente que a argumentação, a argumentação deles foi a seguinte, que tem um número exorbitante de pessoas que utilizam de drogas na praça e a prostituição. Mas também, como foi dito, a prostituição, o uso de drogas não é culpa nossa. Isso muito antes de eu nascer, até as pessoas aqui mais velhas nascerem, já existia. Não é um problema isolado daquela praça, é um problema social, que eu deixo até um convite a qualquer pessoa que quiser estar passando, após aqui a reunião lá na praça, vai ver que não alterou nada. cortar a eletricidade da praça e mesmo assim as pessoas que se drogavam continuam se drogando, a prostituição ainda está na mesma, ou seja, não serviu de nada. E o mais interessante é que falaram para a gente que todas essas ações ilícitas foram registradas por câmeras do COE. E eu gostaria de perguntar ao representante da Secretaria de Segurança aqui, se alguém foi preso ou ocorreu alguma ação. porque se, no meu ponto de vista, se as câmeras do COE registraram que estão acontecendo ações ilícitas na praça, como a venda de drogas, como a prostituição, qualquer coisa do tipo, e ninguém foi preso, então quer dizer que as câmeras do COE só servem para filmar. E se for só para filmar, já basta a mídia. TV Câmera, por favor, roda um vídeo que a gente preparou. E aí, rapaziada, boa noite, firmeza? Da hora. Censa para chegar, eu sou o Neto, mano. Representa o síntese. Aí está aí na função, junto com o meu irmão, o Nego Max, aqui é o meu irmão inglês. Muito obrigado a oportunidade, de estar aqui falando, aqui para vocês, todo mundo colou. os irmãos da minha quebrada que colou aí. Obrigado a presença mesmo. Essa aqui é uma música muito importante para mim, queria começar com ela. A vida é ritual, o parto no meio do mundo, é a sóis, num salto intenso, denso contraste do firmamento ao asfalto, plana alto até pousar na carne, flertar com o veneno que espanca, uma mente fraca e arranca essas mãos do remo, a Nemo buscando o pleno, tantos erros, ao transcender, há um jogo para abdicar, e um fogo para acender, a mão das sobras, de amor para extinguir o medo, das cobras em rio, cedo as palavras, por não ser tarde para as obras, ao justo, a sábia sorte, que não leva a alma a morte, quando fraco que é forte, tudo aponta o norte, quando se pode enxergar, além do que se vê, essa virtude é virtude vital, já que o mal dessa paisagem lute, distante como um vizinho, se lembra do rio, onde o amor expresso é chaga viva, o gesto é mais que o pergaminho, e que todo o vento abente som, ao descumprir, a natureza da centelha divina, que existe em chum, desata o nó da cama, enterra a discórdia no abraço, arrebata os peitos de bronze, por trás das barras de aço, se renda, entendo que ataca, cegueira mora a quatro, e dá uma linda com a existência, faz a luz decente opaca, e nas crianças o brilho da, olha o nó que vai enxergar, agregar no meu viver, o que devemos preservar, o amor, não importa qual caminho trilhe, não seguire, só é o que se soa, junta o maior avô, vamos! Muito boa noite, isso é só pra chegar um dia, é vida, mas dedicou a nossa vida, a pensar, a se comprometer com a imaginação, e com o nosso sentimento, anos das nossas vidas, tá aqui em cada linha, compartilhar isso aqui com vocês, é algo muito importante pra nós, tá se lembrando do lado de vocês, é muito importante pra mim também, muito barulho pra esse encontro aí, essa noite aí, pra bater, bom, voltando, só pra concluir o que eu tinha a dizer, como eu falei no início, nós estamos aqui para construir pontos, então nossa proposta, e a gente acredita que também vai partir, de vocês que estão aqui, é que nós podemos nos reunir, discutirmos soluções que sejam verdadeiramente, boas para toda a população, que sejam viáveis, porque nós sabemos que, como foi dito, ocorrem alguns problemas, mas sozinho nós não conseguiremos agir contra isso, então nós precisamos do apoio de vocês, inclusive nós temos até documentado, nós já fomos atrás da polícia militar, para poder estar dando um reforço, um movimento que a gente acredita, que é altamente, altamente importante, nós temos até o ofício, acredito que está nas mãos do Bob, né Bob? temos alguns ofícios, que nós apresentamos como, calma aí, para poder estar discutindo isso, e simplesmente ninguém nunca apareceu, então partiu da gente, uma vontade de trabalhar coletivamente, com o poder público, porém a nossa resposta, foi simplesmente silêncio, e também a gente selecionou, tipo, três questões, que a gente acredita que, com as respostas, para essas três questões, tudo isso daqui, pode ser solucionado, né? As questões são as que estão ali, mas eu vou ler para vocês, é que se verdadeiramente, existe, o intuito da prefeitura, de ajudar o movimento, qual o setor, seria o responsável, pelo apoio, com quem que a gente, pode estar conversando, isso daí é um problema, da secretaria de segurança, um problema da secretaria de cultura, quem pode estar nos dando, esse apoio? E para finalizar também, a gente gostaria de um prazo, para saber quando todas, esses problemas serão solucionados, sendo assim, TV Câmara, por gentileza, passe o terceiro vídeo. O que é isso? O que é isso? do lado de tenta passar uma visão que a sociedade não pode ser, porque tu nunca enfrentar seu medo e seu açar e não saber ou não tentar, se conforte e ignorar, se contente a cartar limite posto na visão sua instrução não é rasa, sua falta de noção me passa, sua ignorância vem de casa e quase justifica seu jeito de pensar, mas não te engeta, se enfrenta a real, você não tenta mudar o tópico, quando o tópico é estudo social e genial, é o principal motivo dos problemas chamar quem age em função disso, é o casinário, católico, típico bom sujeito de tosca, puta mole cheio de preconceito, entretido irmão, com qualquer lixo dominei pau, iludido pela distorção dos fatos do jornal é catástrofe, é natural, é internacional, noticiário expositivo aqui, é supressão cerebral anobra sua atenção, quando quase te faz repensar, poupado de esgoto, te faz disposto pra cortar, pra trabalhar e pra nação, brindar sua contribuição, pagando percolução, sem sair do lugar é muito barilho aí, tá bater, é bizarro de inglês, é difícil Obrigado Paulista, de verdade aí pela sua exposição Eu quero, antes de passar aqui para os nossos representantes do poder público, dizer que eu estou extremamente feliz por isso tudo que está acontecendo aqui, eu vi defesas brilhantes aqui, cada um com o seu ponto de vista no seu segmento, mas convergendo para o mesmo ponto, que é o ponto que eu também não encontro de verdade, já deixando a minha opinião, o meu registro, eu não encontro justificativa para o que houve de verdade, a praça é do jovem, a praça é do povo, tem que ser usado e nós temos que melhorar cada vez mais o conforto deles que estão lá fazendo cultura gratuitamente, mobilizando pessoas acho que a gente tem que fazer, continuar numa discussão para aperfeiçoar o movimento que já está já está em andamento eu gostei da fala do professor que disse que o movimento aproximou da... já anotei trouxe a juventude para a praça que não via a universidade como um espaço de diálogo democrático e tal eu quero utilizar esse gancho, professor, para dizer que esse espaço aqui também é do povo, também é da juventude a política tem e com razão de ser, por tudo que a gente vê estimula uma repugnância nas pessoas, especialmente na juventude que viram uma parte muito ruim da política, especialmente nos últimos anos não que não era ruim, mas o acesso à informação hoje e uma mídia também que se compromete com o terror, com o que é ruim não dá um espaço para muita coisa positiva os jovens foram bombardeados por coisas muito negativas a respeito da política e a gente tem que lutar contra a politicagem, contra a esperteza contra a vantagem, contra a corrupção mas não contra a política a política é a gente que vocês fazem a política não é feita por político e aqui é mais do mesmo eu estou confortável em falar isso para vocês porque no geral na verdade esse discurso tem um pouco de dificuldade de ser traduzido por quem escuta para vocês não, vocês sabem disso trabalham com isso e fazem a política por isso que utilizar e eu acho bacana eu quero ressaltar é uma estrutura a serviço de vocês poder passar esses vídeos emocionantes bacanas que traduzem uma cultura sendo produzida no município para a TV Câmara a primeira TV do Vale uma TV que tem uma audiência grande não só em Taubaté mas a TV passa nas cidades que tem a NET então se apropriar desse espaço verdadeiramente identificar aí trabalhar para que tenham representantes ligados diretamente ao movimento acho bem estratégico bem importante representantes aqui na Câmara trabalhar nessa ótica trabalhar nesse sentido desculpa eu estar usando esse espaço para falar isso mas acho que só aqui na mesa por exemplo eu tenho cinco que teriam capacidade de sobra para representá-los como legisladores enfim mas se apropriar desse espaço de verdade que é o espaço da Câmara sabe ocupe a Câmara e o outro vou aproveitar do outro gancho da fala do professor o objetivo do ter sintonia é dar uma voz para o jovem ponto verdadeiramente eu quero emendar dizendo que o objetivo do ter a minha obrigação como vereador como mandato é dar voz para o ter sintonia então eu quero deixar bem claro que é nesse ponto que deve entrar é nesse sentido que deve se cobrar do vereador para dar voz a isso quem resolve de fato quem põe a política cultural para andar quem dá estrutura quem dá conforto quem dá condições para vocês fazerem a manifestação quem apoia ou não é verdadeiramente o poder público municipal é o poder executivo municipal né então aqui é a casa da voz do povo é o parlamento é o parlar e nós estamos exercendo isso é hoje com bastante brilhantismo aqui pelas pessoas que estão representando o movimento então obrigado de verdade é a palavra que eu tenho dar a vocês para poder participar desse momento é tudo que eu me preparo desde os 14 anos para estar aqui de verdade participei trabalhei desde os 14 anos de idade fui do conselho nacional de juventude fiz uma uma pós-graduação em diálogo social é tudo que um político comprometido com o diálogo sonha o que está acontecendo aqui hoje de verdade sem demagogia nenhuma é a expressão mais verdadeira do que eu que eu sinto agora é e concluo dizendo eu eu estou com eles o que eu estou falando aqui secretária é maciel tenente paula energia na praça já bom boa noite a todos primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite e dizer para vocês que eu fiquei muito contente de estar aqui hoje porque eu fui surpreendida positivamente eu gostei muito realmente as palavras do Guido de início é verdade as notícias que chegavam para a gente a respeito do que acontecia da praça não é o que eu vi aqui hoje nos vídeos inclusive parabéns pelos vídeos muito bem editados muito bem produzidos passaram uma imagem muito boa do que é o terça sintonia e mostrou que vocês são organizados e é isso que a gente quer a gente quer um diálogo com vocês desde que vocês estejam organizados e uma coisa muito importante que me deixou extremamente contente é quando o Guido falou que o objetivo da terça sintonia também é a prevenção ao uso de drogas como ele mesmo falou as drogas hoje elas são um mal um mal da sociedade é problema de saúde pública é problema da polícia e assim a polícia tenta incessantemente combater isso e sabendo que o terça sintonia procura a prevenção ao uso de drogas nossa isso é maravilhoso é fantástico porque assim a gente pode trabalhar junto então eu conto com o apoio de vocês pra que? pra gente poder fornecer o policiamento na praça pra gente poder ter a praça em condições de que vocês utilizem e conto com o apoio de vocês também pra denunciar quem está denegrindo a imagem de vocês porque se tem pessoas utilizando a praça pra fazer o que não se deve pra utilizar a praça pro uso de drogas pra venda de drogas é porque estão usando vocês como escudo e denegrindo a imagem de vocês então eu conto com todos vocês aqui pra poder denunciar essas pessoas que estão fazendo as coisas erradas porque gente infelizmente a polícia militar ela não tem uma bola de cristal pra saber olhando na pessoa quem é bonzinho e quem é malzinho a gente conta com o apoio da sociedade pra isso por isso que existe o telefone 190 pra pessoa ligar e poder passar quem é que está cometendo as coisas erradas não é ceder do duro é fazer o papel de cidadão e isso eu vi hoje que vocês todos aqui procuram uma sociedade melhor não é isso então a gente conta com o apoio de vocês não deu vocês estão percebendo que não é é sempre o mesmo que está ali se infiltrando no meio de vocês com coisas erradas tem também o telefone 181 diz que denuncia vocês não precisam se identificar passa naquele telefone as características como que é a pessoa quem que é quem que está por trás quem que está querendo se infiltrar no movimento de vocês pra passar uma imagem errada denunciem quem está fazendo coisa errada pra não acabar com a imagem de vocês porque pelo que eu vi o movimento é do bem não é isso o movimento procura divulgar cultura procura a prevenção ao uso de drogas procura tirar o jovem da droga é maravilhoso isso e a polícia quer sim estar junto com vocês desde que vocês também ajudem a gente tá é difícil pro policial olhar pra cara das pessoas que estão na rua e saber quem é quem então a gente conta com vocês pra poder identificar e no meio de vocês mesmo se vocês perceberem já fala pra aquele que está querendo fazer coisa errada ó aqui não porque senão vai acabar com com a imagem do movimento tá procurem passar a imagem de que o movimento realmente é sério que é isso que vocês buscam que vocês buscam coisas boas pros jovens tá bom estão todos de parabéns aí muito obrigada muito obrigado tenente Aline pela sua participação bem propositiva e bacana Maciel palavra tá contigo João Vidal boa noite eu queria também dar os parabéns vocês expressaram assim de uma forma que a prefeitura tava buscando esse elo de ligação com vocês a ponte foi construída pode ficar tranquilos eu acho que faltava justamente o que o Guido né você falou muito bem eu acho que você o que faltava era essa conexão com o poder público acho que nós hoje foi muito acertado essa nós só estamos aqui hoje porque nós fomos chamados pra isso como Secretaria de Segurança a função de ofício nossa é a proteção e garantir a população aí a segurança pública né então nós conseguimos hoje estabelecer aqui um contato eu acho que foi muito proveitoso nós não temos interesse nenhum a gente já sabe que o movimento a gente verificou nas expressões aqui que foram colocadas a gente sabe que é um movimento tranquilo que vocês querem se expressar isso aí vai ser garantido a vocês pode ficar isso com certeza nós estamos aqui buscando justamente é garantir a quem está lá na praça segurança é a única coisa que nós estamos aqui hoje nós não viemos aqui com o intuito de acabar com nada proibir nós viemos ouvir vocês e conseguimos ouvir eu mais uma vez parabenizo todos que estão aqui na mesa pela seriedade e pelo compromisso representaram muito bem o pessoal aqui e podem ter certeza que a Secretaria de Segurança como a Tenente Aline falou aqui nós estamos aqui justamente pra garantir que vocês consigam fazer lá desenvolver a cultura que vocês querem lá podem ter certeza disso é a única função que nós temos aqui eu acho que é importantíssimo fazer uma reunião entre cultura segurança polícia militar pra gente ajustar alguns pontos que talvez faltou saber quem hoje nós sabemos quem lidera esse grupo nós estamos sabendo quem é até então a gente não tinha essa referência pra conversar hoje nós já temos eu acho que praticamente vamos colocar um ponto final resolver esse problema através da administração com essa ponte que foi construída hoje aqui nós vamos resolver tudo isso aí podem ficar tranquilos que a Secretaria de Segurança vai dar todo apoio pra que o evento se estabeleça e se resolva dentro da legalidade que a gente precisa muito obrigado muito obrigado Marcel Secretária Marta Serra palavra é sua boa noite cumprimento a todos na pessoa do vereador João Vidal fico também muito contente com a questão dessa audiência pública que eu acho que é uma maneira da gente se conhecer um pouco se aproximar e também entendo eu tive o Bob conheço né que eu acho que é com quem eu converso um pouco mais e encontro conheço algumas outras pessoas que fazem parte do movimento de vocês né aí na cidade no meio da gente mas o que eu achei muito interessante eu acho que eu tenho sempre uma opinião que nada é por acaso né eu acho que essa questão a gente já vinha trabalhando com vocês na terça sintonia de boa tal me surpreendeu muito quando eu estive conversando com o doutor Guilherme com o Bob não me lembro do nome daquele outro rapaz com quem a gente conversou mas também me surpreendeu muito as imagens que as câmeras do COI registraram não estou entrando não vou entrar no mérito aqui como o que funciona o que não funciona tal mas eu tenho certeza eu como mãe tá e como a mãe de vocês mães pais os responsáveis ou até esposas que algumas namoradas que algum de vocês né devem ter por aqui as imagens que as câmeras do COI nos mostram então esse movimento essa questão da energia e fazer com que a gente se reunisse vai nos dar uma direção pra gente tornar cada dia mais um movimento de vocês mais forte a prefeitura com certeza dá o apoio só que o que a gente precisa é ter uma noção um conhecimento e saber quem são as pessoas quem são esses responsáveis pelo evento porque todo evento embora seja um movimento né todo mundo chega pode participar pode estar ali mas sempre alguém tem que ter um responsável alguém que você possa dialogar alguém que você possa fazer uma demanda porque na minha visão o que aconteceu com o movimento de vocês vocês começaram lá em 2013 o que aconteceu que o movimento de vocês cresceu cresceram então assim as atividades cresceram provavelmente vocês devem ter começado com rap daqui a pouco teve lá mensageiros dos sonhos daqui a pouco você teve mais não sei o que aí tem um artista enfim o negócio foi tomando um vulto que até mesmo vocês não conseguem é a gente acaba perdendo um pouco o controle disso e nesse momento onde a gente perde esse controle de quem é esse grupo que frequenta o movimento de vocês é onde está o perigo onde mora o perigo por quê porque aí as pessoas como disse a tenente né a gente não é cara crachá você não sabe quem é do bem ou quem está ali para usar o movimento de vocês o espaço as pessoas dos quais vocês levam para o movimento de vocês para passar droga para fazer outras coisas né para fazer furto na região onde perto ali do espaço lógico a gente tem a segurança pública tem a polícia militar mas nem tudo é capaz de eles estarem monitorando ou estando ali né então acho que a gente tem que ter primeiro né agora respondendo as perguntas que vocês colocaram ali acho que é ok a prefeitura é a parceira é a parceira sim a gente está junto nisso só que a gente precisa ter uma normativa então vamos sentar agora é bacana vocês reconheceram alguns representantes elegeram aí alguns representantes acho interessantíssima a questão da gente ter um professor a Sol a gente já conhece né tem um advogado professor de geografia que entende né contextualiza e e aí dois representantes do movimento escritor o seu não guardei ativista cultural que eu acho que a gente pode sentar e mais o Bob sentar e traçar aí as metas para isso então tá eu tinha a princípio oferecido lá o centro cultural a gente já teve um outro movimento que aconteceu ali agora acharam outro espaço né a gente tem outras coisas que acontecem no centro cultural entendemos que aí o Bob falou não a gente não gostaria de vir para dentro do centro cultural falei então tá que tal a praça na frente do centro cultural né aí também não se interessaram pela praça na frente do centro cultural no momento é eu sei que o espaço é público a praça é pública tudo mais mas eu penso que seria uma forma de vocês se enxergarem entender quem é o movimento de vocês e esvaziar quem é que está indo lá só para atrapalhar o movimento de vocês e camuflar outras atividades ok entendo que tem uma demanda não estou nem discutindo isso aqui eu só estou pontuando o que foi a minha primeira conversa junto com o Guilherme é só esse detalhe então o que a gente pode fazer vamos sentar e conversar primeiro a gente precisa entender então quem são os responsáveis pelo movimento para quando a gente quiser conversar estiver acontecendo alguma coisa a segurança pública possa ir falar está rolando acontecendo isso bom isso é o primeiro fato a gente tem que conversar com o DSU DSU serviços urbanos também e entender porque também eles colocavam eles punham as tomadas lá punham energia lá aí daí a pouco já tinham roubado a tomada foi quando a primeira vez o vereador pediu a tomada tinha acontecido isso que não tinha cortado a energia uma coisa é cortar a energia a outra é colocar uma tomada e o pessoal roubar a tomada então a gente pode pensar como colocar um ponto de energia ali de forma que seja tenha lá uma caixinha trancada com cadeado e esse material ficar sobre a responsabilidade de alguém então quem vai ser o responsável pela chave desse negócio então isso é uma coisa que é possível da gente conversar existem vários departamentos dentro da prefeitura que a gente envolve é passado isso não é só para o evento de vocês é para qualquer evento então vamos supor tem uma demanda que entra no protocolo depois do protocolo ele encaminha para algo dependendo do assunto vamos supor sai do protocolo vai para a secretaria de cultura dependendo do assunto eu falo eu encaminho depois para o DSU eu mando para a segurança segurança manda para o trânsito trânsito então tem um caminho que precisa seguir por quê? porque não adianta só eu como secretária de cultura dou lá o meu de acordo mas se os outros departamentos da prefeitura não estão sabendo do assunto então é preciso que a gente tem aí imagino que para um evento ponto para esse evento de vocês de toda terça-feira eu creio que a gente consegue num prazo de 30 dias sentar conversar e organizar uma logística de definir isso para vocês poderem estar voltando energia estar acertando com a segurança e tudo mais segunda coisa é quando tiver algum evento um evento maior de vocês no espaço um evento maior de vocês no espaço é preciso que tenha pelo menos 60 dias por que 60 dias porque pra vocês quiserem olha a gente precisa só ouvir depois a gente está aqui para conversar eu acho que aqui é um espaço para a gente dialogar isso pessoal vai ter a réplica então assim pra gente poder juntar agora com vocês hoje nós estamos uma quinta-feira à noite marcamos uma reunião semana que vem senta polícia militar segurança pública cultura trânsito DSU enfim e mais alguma alguém mais que seja necessário estar nessa reunião além de vocês isso é pra ter essa sintonia só isso o que eu digo assim quando se for fazer um evento não adianta a gente chegar e levar lá na secretaria ou no protocolo um pedido em cima da hora porque além do trâmite da prefeitura vocês quando for realizarem um evento precisa seguir a resolução 122 uma coisa é a realização de eventos quando vocês for realizar um evento não estou falando senhor Guilherme não estou dizendo sobre o encontro de toda terça-feira então quando for realizar um evento seja ele qual for precisa seguir a resolução 122 tem que ter aí o corpo de bombeiro envolvido e tudo mais uma série de coisas mas pra ter essa sintonia de repente a gente consegue até ser um período mais curto do que 30 dias ok a gente da secretaria de cultura entende o evento apoia o evento sim eu acho que é importante o que vocês fazem eu conheço bastante gente eu tenho uma amiga que é comum que é amigona da sol também que também conhece o movimento de vocês então sim estamos juntos tá o que a gente só precisa é porque senão se eu não posso simplesmente pegar minha assinatura assinar um documento porque Deus o livre acontece alguma coisa alguém morre de overdose na praça a responsabilidade gente eu não estou falando de vocês acontece acontece que qualquer problema que acontece na praça se a gente assina um documento a responsabilidade é da gente como quem está assinando o documento então a gente precisa ter plena consciência e isso vocês hoje são jovens não estão entendendo essa questão mas qualquer responsabilidade que a gente tem a gente é responsável pela ação que acontece então vamos fazer o negócio de forma documentada os acordos tem que devem ser feitos tanto da parte da prefeitura quanto da polícia militar quanto de vocês da terça sintonia obrigado secretária tá dado os dois pontos nós vamos partir agora pra réplica e pra encaminhamentos concretos e práticos primeiro conceito aqui a gente vai entender que a senhora é representante do poder executivo municipal independentemente de outras secretarias envolvidas não estão aqui eu vou levar esse entendimento como organizador provocador dessa audiência pública a senhora é representante que o prefeito enviou e o diálogo que tiver que ser feito com outras secretarias a senhora faça no ambiente do da secretaria do poder executivo então nós precisamos tirar alguns compromissos aqui do poder executivo e a representante é a senhora nesse sentido que eu quero situar o nosso debate secretária a segunda coisa é o seguinte foi tirada a tomada da praça a gente tem que tirar aqui a diferença entre evento e movimento existe um movimento que acontece cotidianamente periodicamente na terça-feira que é ter sintonia e eu acho que não há como o Paulista falou discussão a respeito do direito que está sendo violado há um movimento que utiliza a tomada a tomada foi tirada então se a gente concorda com o movimento apoia o movimento e tal eu acho que o mais razoável é a tomada voltar para a próxima terça-feira ter uma tomada lá porque se está justificado e está justificado socialmente ideologicamente até com as falas positivas nesse sentido dos representantes dos poderes e também justificado legalmente na normativa nós queremos o jovem na praça nós queremos o movimento queremos ter sintonia é importante para a cidade é importante para a cultura importante para o desenvolvimento a tomada tem que estar lá acho bacana a ideia de identificar um representante e criar ali um mecanismo físico para proteger a tomada porque se há vandalismo também não é culpa do movimento então proteger a tomada dar uma chave para a tomada para que eu acho bem razoável isso não acho razoável 30 dias 30 dias eu tenho que dar um prazo máximo eu não posso assumir o compromisso do palco depois eu não posso cumprir então se eu assumir o compromisso que é possível cumprir perfeito mas que fique registrado voltar na diferença entre movimento e evento eu preciso concordar também que não dá para convocar um evento para a praça sem comunicar os poderes então de repente tem tomada tem som lá convoca um evento só nas redes sociais mete um palco lá e pronto acabou então é a diferença entre movimento e evento então tem garantia tomada para o movimento das terças mas os eventos tem que entrar dentro do envolvimento dos envolvidos para o evento acontecer a outra provocação que eu quero deixar e já passar para a réplica eu vou seguir o combinado aqui tem algumas pessoas querendo falar mas o debate está aqui os representantes do movimento os representantes do poder que vão ter a palavra o fato o fato é o seguinte eu quero deixar a seguinte provocação vai acontecer a virada cultural paulista o que vai ser feito com as pessoas que porventura ou eventualmente estiverem utilizando drogas ou se prostituindo que é a justificativa que foi dada para a retirada da tomada que para mim não é válida não tem se houver outra justificativa então o que é presente a informação que eu tenho por parte do poder público é justificativa dada não está tendo muito uso de droga está tendo violência está tendo prostituição isso não é justificativa razoável social nem legalmente porque se for assim a pessoa que usa droga na virada cultural paulista desliga o som então é eu estou utilizando exemplos não estou aqui querendo botar fogo não é para a gente ser mais prático e encaminhativo nisso eu vou passar para aqui para a réplica quem vai falar é o Guido eu gostaria de falar assim para a senhora secretária assim desculpa respeito a posição tudo mas algumas coisas sim não bate sabe por exemplo eventos que foram realizados na praça foi o lançamento do meu livro e o aniversário do Terço Sintonia em todos esses eventos eu sentei eu, o Bob mais um pessoal sentando com o vice-prefeito na sala dele e ainda ele virou para a gente e a senhora também recebeu o ofício se eu não me engano a senhora recebeu o ofício foi encaminhado o ofício para o DSU acho que era Departamento de Transporte por causa da mobilidade foi encaminhado sempre foi encaminhado o ofício para evento a questão da ocupação de terça-feira é uma ocupação e um movimento que acontece ali qual o maior problema disso a grande parceria da prefeitura nisso daí é simples é uma tomada sabe tipo a gente não está pedindo porque a gente nunca precisou em quatro anos foram dois momentos que a gente foi pedir som para a prefeitura porque era um evento grande e nesses dois momentos foi seguido com ofícios protocolados em prefeitura o Bob tem as cópias aí em mãos para a gente provar isso daí que a gente sabe também os caminhos legais sabe o que me irrita muito é às vezes vocês pensarem que a gente está lidando com pessoa leiga e pessoa que não sabe direito e os caminhos que tem que tomar pela idade entendeu então a gente conhece bem a gente conhece bem o caminho qual que é o caminho vamos fazer um evento tem que ter um prazo de 30 e 60 dias encaminhar para quem Secretaria da Cultura Secretaria de Transporte Policiamento pronto não tem muito não tem muito que falar é isso que tem que fazer o Bob sempre fez isso pedia uma ajuda para uma pessoa com mais capacidade de bater o ofício e a gente caminhava e várias vezes o Bob veio aqui na câmera pedir para o vereador fazer o ofício e foi encaminhado também o vereador fazia por causa dos termos técnicos e a gente caminhava então isso daí é é isso que eu queria falar e assim é esses prazos 30 dias, 60 dias pô não existe isso por quê? porque é um movimento que acontece toda terça-feira a gente vai parar de fazer terça-feira porque a prefeitura não quer colocar uma tomada a gente não está pedindo som a gente não está pedindo palco a gente não está pedindo que a prefeitura pague cachê de ninguém porque nenhum artista que está aqui ganha cachê faz por vontade o próprio voluntário então assim a prefeitura vai colocar o Cidade Negra para tocar aqui vai colocar os eventos deles para tocar aqui sabe? tipo isso me revolta muito e me choca me choca muito a prefeitura gastar um no festival de jazz dentro do shopping center J. Jackson de Nova York do Brooklyn tá ligado? para fazer um evento dentro do shopping e gastar grana com isso e não é né? é meio revoltante no festival de jazz teve isso tudo né? e tipo assim e a prefeitura não colocar uma tomada tá ligado? uma tomada quando a gente começou a ocupar a praça quando a gente começou a ocupar a praça nem lâmpada no coreto teve não tinha lâmpada no coreto a gente foi lá pediu daí a prefeitura arrumou a lâmpada sabe? daí a gente colocou a lâmpada eu também não vou desmerecer o que a prefeitura fez a prefeitura ajudou aí algumas vezes com o som sim e ajudou com a lâmpada mas assim o grande problema tá no que? a prefeitura boicotar isso daí e esse é o maior problema porque a gente não tá pedindo pra vocês som porque o Terça Sintonia vai continuar independente mesmo sem som os caras tá indo lá toda terça e sentando a bunda e ouvindo palestra e discutindo sobre que é isso que faz não é só músico Terça Sintonia Solange já deu palestra lá Nino Brau um dos percussores do Hip Hop Nacional deu palestra lá Carioca lançador de livro também já foi lá falar sobre cultura de rua então o Terça Sintonia é muito mais do que tipo só som é uma junção de tudo é de arte de artesanato de pintura de artes plásticas é uma junção de tudo e é um movimento e quando a senhora fala que vai dar um prazo de 30, 60 dias pra senhora cumprir é só a senhora falar pra mim ô Guido arruma lá que eu vou lá com alicate e coloco uma tomada tá ligado? é isso que eu queria falar obrigado Guido doutor que usa boa 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 deixa ele concluir vou passar a palavra bateu um minuto lá na praça lá na praça vários anos atrás a gente começou um movimento de maracatu que cresceu e foi muito legal foi um casamento perfeito que aconteceu com a ocupação de espaço público aconteceu com o Terça Sintonia também e foi muito legal isso eu cheguei a marcar um ensaio na praça um dia ele estava tendo congestionamento de ação cultural isso aqui é melhor apropriação de espaço público que esse estava tendo um campeonato de b-boy e chegou uma outra galera teve um dia que estava a galera fazendo dub no dia da Conceição Negra tinha dois eventos marcados na praça certo? é muito simples resolver temos prédios na praça monta-se ou dá dá não a gente pode ceder o espaço pra uma organização um espaço da praça eu até tenho essa organização em mente pra poder indicar e forma-se uma comissão pra gestão dos eventos culturais que se tem na praça você quer fazer alguma coisa você vai lá conversa com essa comissão ela agenda e tá pronto filho resolveu tá muito fácil de fazer o negócio entendeu? eu entendo também eu fui funcionário da Secretaria de Turismo e Cultura e eu entendo muito bem quando se fala que a resolução acho que é 122 que fala que tem que ter bombeiro que tem que ter ambulância tem que ter segurança tal mas várias festas da prefeitura acontecem sem o alvará de bombeiro também então não tem como cobrar isso do pessoal que faz ocupação de espaço público entendeu? então eu acho que é muito simples certo? vamos juntar infelizmente o nosso maracatu teve que sair da praça por problemas que porventura depois aconteceu o que prejudicou e veio acontecer com o Tersintonia eu tenho muito carinho e prazer de ver vocês preocupados com isso entendeu cara? de ver vocês querendo ver a praça bonita fazer uma movimentação cultural certo? mas eu só acho que o seguinte se fizer essa essa forma de organização de eventos culturais na praça a gente vai ter um potencial que não cabe dentro daquela praça pra ser desenvolvido certo? eu me proponho como agente cultural de Taubaté há 16 anos a colaborar com isso aí tá bom? muito obrigado e desculpa a invasão bacana obrigado Tajubá deixa eu só só fazer uma coisa aqui a proposta é são são dois duas propostas aqui é fazer o debate tirar o encaminhamento concreto né? não podemos sair daqui só com o debate encaminhamento vai ligar quando vai ligar qualquer apoio comitê gestor tranca tomada é isso que nós vamos tirar pra isso por isso que eu falei vamos manter aqui o bate bola entre os dois envolvidos e tirando esse encaminhamento a gente abrir a manifestação pra quem quiser falar e daí poder falar ali no na tribuna pra câmara poder focar e ter essa essa organização beleza? só pra vocês vocês entenderem eu só vou fazer uma colocação quanto o que o Tajubá comentou com relação a praça a gente já tem um projeto pra praça que vai estar utilizando que chama território das artes esse território das artes vai estar fazendo um trabalho ali junto a biblioteca né? tem um espaço ele vai estar fazendo as ações ali são vários projetos que estão envolvidos nesse território das artes então é possível sim a gente depois tendo agora essa comissão juntar vocês com a a empresa né? que é uma companhia a companhia quase cinema que vai estar que ganhou esse esse projeto entre mil e cem projetos no estado de São Paulo foram selecionados 20 projetos dentre os 20 projetos esse território das artes é um deles e foi aqui pra Taubaté então vai estar sendo utilizado a outra coisa que também a gente entende a vocação da praça é a questão da estação do conhecimento que também é um convênio da prefeitura com o Instituto IES que inclusive Rodrigo França encontra-se presente que também vai ter toda uma movimentação também cultural espaço ali pra isso então vai ter uma convergência entre a estação do conhecimento o território das artes e as atividades que vão ser realizadas na praça ali doutor Barbosa inclusive a terça sintonia lembrando que já está no departamento de compras a revitalização daquele espaço a revitalização do coreto a revitalização do parquinho a revitalização da biblioteca as obras de restauro do mestre Justino já está em fase final porque a restauradora já teve que refazer aquilo várias vezes então eu peço a compreensão de vocês o apoio de vocês pra que observem isso vê lá quem que está se vocês conhecem ou como a tenente falou assim a gente não dá pra eu não consigo terminar uma obra de restauro porque o pessoal picha ela vai limpa vai lá refazer a pintura estão pichando então vocês entendem muito bem do que eu estou falando então nos ajudem a terminar ali essa obra então só pra pontuar com relação a esse aspecto que a Jubá falou a gente já tem uma empresa já foi protocolado já foi até publicado chama território das artes doutor Guilherme obrigado Marta doutor Guilherme a palavra é sua eu só queria pontuar a questão da resolução novamente porque é uma resolução da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo então acho que a gente tem que pontuar as competências do que a gente tem que fazer entendo que tem os trâmites da Prefeitura pra se protocolar pedidos eu acho que a gente tem que protocolar um pedido dizendo que toda terça-feira há um evento não é uma manifestação não é um evento que precisa de 30 60 dias imagina toda terça-feira a gente faz a manifestação já tem que programar os 30 dias não dá eu acho que isso a Prefeitura nem pretende não de maneira alguma viu doutor não é essa característica não a terça sintonia é o movimento isso é uma coisa a segunda coisa pois eu quis deixar bem claro a segunda é um evento vocês querem trazer outros convidados fazer uma coisa maior enfim aí sobre a vai por aí eu acho que pra isso que tem sobre a resolução eu acho que aí a conversa é mais com a tenente que está representando a polícia é uma exigência da polícia militar então assim eu acho indevido a Prefeitura exigir qualquer questão sobre a resolução porque é uma é uma resolução da Secretaria de Segurança Pública que rege como a a Polícia Militar vai assessorar na segurança então não vejo muito o intuito de atender a resolução 122 sendo que ela é direcionada pra eventos fechados e pra locais restritos não mas isso a resolução 122 que eu citei não é pra Prefeitura é para realmente a Polícia Militar eu acho que só a Prefeitura alegar isso pra não apoiar ela está invadindo a competência da Secretaria de Segurança Pública que a policial a tenente foi muito aberta ao diálogo então acho que alegar os requisitos da resolução que são na minha opinião são totalmente descabidos por um evento como esse fazer contratar energia privada contratar um gerador contratar segurança privada porque não é na sua resolução a portaria ela rege como tem que ser aplicado então acho que exigir os cumprimentos da resolução é se a polícia quiser vai ter a discussão com a Secretaria de Segurança Pública acho que aí a Prefeitura usar a resolução pra evitar o apoio aí é usar um pouco de competência que não é da Prefeitura é um pouco é tirar um pouco o corpo fora do apoio pra usar a competência de outro ente federativo e que a gente vê o diálogo que a representante da Polícia Militar tá querendo é só isso que a gente tem que pontuar pra ficar certo o debate não com relação a isso vamos deixar claro são dois aspectos que a gente tá falando que a gente tá misturando os assuntos um aspecto é movimento toda terça-feira ponto não tem a ver com a resolução 122 apaga esquece segunda coisa eventos grandes vai juntar um mundaréu de gente tal não sei o que aí sim essa resolução 122 direto com a Polícia Militar não tem a ver com a gente o que tem a ver com a gente quando eu digo prefeitura é entrar no protocolo com tempo hábil pra que todas as secretarias sejam informadas que vai acontecer um evento é isso é que o evento ele é tão opulante que o mundo arel de gente tá acontecendo toda terça-feira então Polícia posso só dar uma resposta bom eu preciso só deixar uma coisa clara que eu acho que talvez esqueci seu eu sou péssima pra nome não é o Guido só deixar claro pro Guido que talvez outras pessoas também não tenham esse conhecimento talvez vocês misturaram a questão do Jazz do Shopping com a Marta que veio do Shopping para a Prefeitura o evento do Taubaté Shopping é o evento do Jazz pago realizado e pago pelo Taubaté Shopping 100% não tem um palito da Prefeitura dentro daquele espaço tá ok agora um evento que teve do Jazz feito na Prefeitura em 2013 no Quiririm aí sim lá no Quiririm foi um evento da Prefeitura agora só pra deixar claro porque a gente tá falando de uma de um comércio setor privado que não pode ser envolvido nisso o nome dele nessa questão simplesmente misturando a pessoa tá ok Guido é mas no site da Prefeitura tem lá a divulgação do evento e daí dá a entender que a Prefeitura tá apoiando esse evento no site da Prefeitura tem esse evento o Shopping apoiou o evento da Prefeitura em 2013 diferente não não diferente é que aconteceu um evento dentro do Shopping pago pelo Shopping 100% sem nada de apoio da Prefeitura depois como teve um evento seguido da Prefeitura do Jazz o Shopping apoiou o evento da Prefeitura ajudando a divulgar Monteiro Lobato também Oi do Monteiro Lobato também semana Monteiro Lobato é um evento em parceria dos três Prefeitura via Vale e Taubaté Shopping também não teve um real do Taubaté Shopping da Prefeitura dentro de nenhum dos dois empreendimentos só para não desviar o assunto o secretário só para me encerrar aqui na verdade para mim não me importa se a Prefeitura gastou não gastou dinheiro com isso de verdade não me importa por mais que seja um dinheiro público importa muito mais a competência aqui para mim importa essa situação de ter sintonia só coloquei para ressaltar assim se a Prefeitura está em parceria com o Shopping Shopping Garden por que a Prefeitura não faz uma parceria com nós? Boa! Com certeza a gente tem que fazer uma parceria com vocês só é necessário ao invés de entregar um protocolo um ofício no gabinete do vice-prefeito por favor entrega com 30 dias de antecedência o ofício no protocolo entra no protocolo da Prefeitura vocês sempre vão ter gente eu falo isso não é só para vocês não isso eu falo para todo mundo se você quer ter um documento em que você tem a data correta do que você protocolou é no protocolo da Prefeitura é por isso que existe o protocolo vocês vão ter sempre um número isso serve para qualquer coisa que vocês precisarem da Prefeitura Municipal quando vocês vão ao protocolo e abre o que a gente chama de um processo vocês recebem uma numeração com essa numeração vocês sabem exatamente aonde está os pedidos de vocês se o pedido de vocês está na Cultura está no DSU está na qualquer secretaria então por favor entrega não precisa abusa do vereador abusa do vereador sim o vereador tem os assessores eles estão aqui para isso para atender o povo mas entre direto no protocolo faz a solicitação que vocês vão ter a resposta direitinho e a gente vai sim apoiar o evento de vocês exatamente isso Bob quando você não faz através de um ofício exatamente isso quando você não faz através de um ofício via protocolo então acaba perdendo a gente vem na prefeitura e enviar o trabalho então aí isso que eu estou dizendo se você não tem o número de protocolo a gente não consegue identificar se você fala assim ó o protocolo é esse toda toda a prefeitura vai saber te dar um destino para onde está isso entendeu por isso que eu estou pedindo assim às vezes o pessoal fala assim ah eu entrega às vezes tem gente até que entrega no protocolo e vai lá e entrega um para mim também um lá na secretaria de cultura quando é entregue na secretaria de cultura pede para protocolar também aí lá ele só bate um carimbo horário e data de recebimento mas sempre através do protocolo da prefeitura e com antecedência não dá para ser mas aí o que eu posso fazer para você eu não tenho como a gente já se conversou sobre isso que às vezes você chegou assim ó o evento é amanhã ou depois de amanhã eu não tenho como contratar algum suporte algum apoio com essa de um dia para o outro de uma semana para a outra porque eu tenho um trâmite que eu tenho que seguir quando para ter uma contratação parece simples ter uma contratação de um DJ de alguma coisa assim tem toda uma burocracia para isso e cada dia mais essa burocracia está sendo complicada tá bom mas por favor entra através do protocolo para mim quero ver da próxima vez então combinado boa Bob presta aqui para mim por favor o Bob ele falou fora do microfone mas ele levantou o fato de ter protocolado um ofício e o ofício ter se perdido eu quero dizer aqui que existem muitos problemas entre a relação entre o poder público e a sociedade eu queria só a gente manter o foco aqui e tirar o encaminhamento o compromisso necessário para a gente resolver esse problema e essa demanda colocada agora quem vai falar agora é o Paulista então todo mundo falou todo mundo falou bem elogiou o movimento mas a gente gostaria de saber de datas quando vai algumas ações vão ser tomadas posso terminar a fala a senhora já fala tudo bem a senhora também falou que o movimento cresceu de tal de tal maneira que nós perdemos o controle não o controle do nosso evento sempre tivemos tanto é que mesmo sem energia elétrica o movimento continua se alguém perdeu o controle foi o poder público e isso caracteriza a ineficiência de vocês nós também não queremos também não queremos ir para o centro cultural todo mundo sabe que é é um retrocesso caminharmos de um local uma praça pública um espaço que deve ser utilizado por toda a população para um local fechado com grades não, nós queremos interação humana e nós queremos liberdade nós não queremos ir para o centro cultural nenhum nós começamos na praça queremos continuar na praça outra coisa já que o poder público está demonstrando tão interessado em contribuir com o nosso movimento a gente aproveita a oportunidade e já pedimos para os senhores responsáveis já que existe um interesse no movimento então vocês poderiam contribuir muito mais do que além só uma tomadinha vocês poderiam contribuir com a reforma dos bancos a reforma do coleto talvez um banheiro químico que nunca ocorreu na praça lixeira inclusive essa semana os meninos começaram uma campanha que fizeram bituqueiras para cigarro isso foi uma iniciativa entendeu então se o poder público realmente quer ajudar coisas para ajudar não faltam basta só interesse e boa vontade de vocês quando eu disse a questão de perder o controle não é um controle de controlar é um controle de volume vocês estão recebendo tantas pessoas tantos adeptos para o movimento que você antes você conhecia todos pelo nome você conhecia todos eles o que só fiz essa pontuação não é que vocês perderam o controle no sentido de talvez tenha equivocado nessa colocação tá bom só para deixar claro também não é o dever de um cidadão chegar a uma pessoa que esteja utilizando droga ou fazendo qualquer ação ilícita cometendo tal ação ilícita porque chega a ser perigoso para o cidadão chegar a uma pessoa que está fazendo algo errado e falar não, não faça isso é trabalho do poder público não é trabalho nosso olha a mesa tem mais alguém a só passa para ela por favor aqui ó na realidade eu só queria que nós fôssemos realmente bastante práticos na questão a nossa questão o terça sintonia ele está funcionando sem energia elétrica mas ele funciona muito melhor e é um direito nosso de cidadão que tenha energia elétrica na praça os fios foram arrancados a fiação foi arrancada pelo poder público o poder público precisa e é uma reivindicação nossa que ele retome a fiação e a iluminação e nós não queremos um prazo de 30 ou 60 dias nós queremos agora porque terça-feira que vem a gente vai estar lá de novo quando o poder público foi lá e arrancou a fiação foi em 5 minutos eles fizeram isso então em 5 minutos eles conseguem voltar lá também e colocar com relação a questão da segurança pública eu fui moradora de Tremembé fiz durante muito tempo parte do conselho de segurança de Tremembé nós tínhamos uma conversa muito importante era a sociedade e a polícia e eu acho que o terça sintonia também com as lideranças que tem e eu sinceramente não me coloco porque eu sou uma apoiadora eu não faço a parte direta do movimento eu entendo que o movimento deve conversar sim com a polícia militar não é função realmente de ninguém e o negro já passou por isso porque o negro de vez em quando tem essas ideias malucas de chegar em alguém que está fazendo alguma coisa errada e querer colocar a pessoa porque ele não quer que o movimento o que esteja acontecendo ali seja prejudicado por aquela pessoa mas é colocar a vida em risco então essa coisa da própria denúncia anônima também eu vejo como um papel de sociedade nesse caso de uma colaboração a polícia não tem que ter olhos o tempo todo nós também como cidadãos temos que ter os olhos mas esse trabalho da praça ele cabe à polícia nós temos por exemplo um relato que muitas mulheres daqui vão dar a gente chega na praça Dom Epaminondas 10 horas da manhã senta no banco senta um cara do lado e fica perguntando quanto que é o programa toda vez a gente acontece isso da gente não poder sentar na praça Dom Epaminondas porque então essa questão da prostituição e do uso de drogas eu vou repetir não é o terça sintonia que aumentou ou fez acontecer aquilo acontece na cidade o tempo todo e cabe ao poder público a polícia militar coibir isso a nós cidadãos estarmos auxiliando então eu acho importante que o movimento esteja junto com a polícia militar nesse trabalho porque é uma questão da segurança das próprias pessoas que estão ali no terça sintonia obrigado Sol só posso complementar rapidinho o que a Sol falou vamos lá Guido rapidinho só essa questão porque isso daí foi falado lá fora até com o pessoal e é importante a gente quer sim essa parceria com a polícia militar a gente quer sim o policiamento lá mas a gente quer uma polícia humana também a gente não quer uma polícia para repreender ou para humilhar a gente quer uma polícia que seja realmente parceira da gente ali e que possa fazer o serviço dela sem prejudicar entendeu esse tipo de policiamento que a gente espera beleza Guido estou na prática eu quero o seguinte resolver aqui ter resposta concreta com a questão colocada para a gente depois resolvida essa questão ou encaminhada essa questão ó professor vamos lá professor eu queria eu fiquei preocupado um pouco com a fala da secretária eu acho que o Bob também deve ter dado uma tremida ali porque quando ela disse que precisa procurar os responsáveis né eu acho que tem que ficar bem claro aqui a Sol acabou de frisar isso né que de forma alguma nenhum responsável do terça sintonia tá tem responsabilidade sobre as pessoas que utilizam droga ou se prostituem na praça então eu acho que não cabe só é os responsáveis a secretaria já conhece né então assim Bob presta atenção nisso outra coisa que eu achei bem triste o que ela falou né foi o seguinte vamos tirar a prefeitura sugeriu um outro espaço pra vocês né pelo que entendi ali devido vocês terem se avolumado né e aí a prefeitura não consegue identificar aqueles que estão se prostituindo ou utilizando droga então quer dizer quem se prostitui e utiliza droga na praça é uma minoria né então a gente a maioria do bem vamos colocar entre aspas assim não pode estar pagando novamente por pessoas que estão cometendo não digo crime mas estão como é que se diz atos ilícitos né então eu só queria deixar registrado isso daí boa então a resposta tem que ser para as perguntas sim ou não se a secretária quiser responder nesse sentido eu acho que está refutado aqui o argumento de utilização para a praça né drogas e não tem como a praça tem que ser usada pelo povo pela juventude e tal eles estão reivindicando a tomada para qualificar a sua manifestação cultural poder ligar os equipamentos é diferenciar evento tá pessoal vamos ficar claro nisso evento de movimento for fazer um evento esporádico em outra data tal tem que ter o protocolo tem que ter a regra protocola tal acho que isso está é pacífico né o fato é o seguinte o movimento tem que funcionar toda terça-feira com a tomada estamos de acordo nisso é isso evento tem o compromisso do registro tal belezinha agora a tomada vamos ligar a tomada na praça para a próxima terça-feira já é importante fazer um parêntese aqui a tomada vai servir não só ao movimento como também a outros né alguém falou aqui de um grupo evangélico que usa vários tem que ter uma tomada lá e eu queria encaminhar técnico na rua que está aqui representado exatamente ali é um caldeirão de produção cultural secretário nós temos que pôr energia nessa turma não tem jeito não dá pra protelar mais energia tem que ser amanhã é um dia útil vamos pôr um eletricista lá pra colocar energia agora algumas coisas tem que ser acertadas eu acho que tem que encaminhar também a proposta do Itajubá de um comitê de repente um representante de cada movimento que usa a praça para formar um comitê gestor da atividade cultural na praça eu acho que é uma organização bem democrática e acaba protegendo e ordenando a utilização eu acho que vamos caminhar com isso e sair daqui com uma proposta um dos encaminhamentos também é o diálogo com a polícia militar né diálogo permanente isso aí nós vamos falar já nós falamos isso no começo tá no plano de cultura isso já tá superado já a gente discutiu vamos encaminhar vamos encaminhar então o encaminhamento é no seguinte sentido é criar um grupo desse né democrático que faça a gestão desse caldeirão que tá produzindo cultura e o poder público dá o apoio a começar pela tomada a começar pela tomada e depois toda essa discussão do apoio que hoje a tomada nos mobiliza a tomada nos une aqui hoje vamos colocar a tomada lá secretária dá pra colocar não é isso? foca na tomada a tomada a tomada é só pra começo viu? se o poder público quer realmente auxiliar o movimento tem muito mais coisas que eles podem tá fazendo pela gente é só o começo e eu tenho certeza aí que vai bombar depois dessa reunião produtiva aqui vai bombar vai ter apoios eu vou ficar cobrando né enquanto vocês estão trabalhando produzindo e tal a minha função é cobrar tomada é que enquilharia pro poder público é então eu já vou abrir a palavra pra todos mas esse encaminhamento do sim ou não vamos ter a tomada pra próxima terça-feira e sim vamos montar esse esse comitê gestor secretária quanto ao comitê gestor eu acho maravilhosa a ideia agora quanto a tomada sinto muito gente eu vim aqui o senhor mesmo me disse que eu estava vindo aqui a convite do senhor eu vim aqui como secretária tá nem foi nem foi como representante do prefeito eu estou como representante da secretaria então eu não tenho autonomia pra assumir isso o que a minha proposta foi exatamente isso não estou dizendo que a gente vai gastar os 30 dias mas a gente precisa ter aí um prazo pra gente sentar e conversar e definir uma estratégia pra isso então é assim bom assim secretário então assim eu só concluir agora assim eu não posso aqui pra aqueles que me conhecem a partir do momento que eu falar assim eu vou fazer isso eu posso fazer agora eu não posso assumir um negócio com vocês do qual eu não posso eu não tenho como me comprometer a falar que eu vou pôr uma tomada pra vocês secretário 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 peraí 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 Guida vamos lá tem uma resposta então exatamente pra isso por que foi tirada a tomada é isso peraí peraí eu tirei a tomada tá bom fui eu que derrubei a Dilma também é veja bem é eu não sei onde vocês leram isso aí nessa informação eu sou da secretaria de segurança eu não sou secretário de segurança eu sou representante do secretário como a secretária tá aqui é peraí a secretaria de segurança não compete a ela fazer serviço de eletricidade o vereador sabe muito bem não foi a secretaria de segurança que foi lá retirar a tomada e não foi ordem da secretaria de segurança se os senhores aqui que estão presentes ouviram isso de alguém isso é mentira não foi a secretaria de segurança eu acho que primeiro não compete eu não posso responder eu vim aqui pra tratar de assuntos de segurança nós somos convidados estamos aqui eu acho que esse assunto tá não não é mas com todo o respeito o rapaz que foi na secretaria de segurança saber quem tirou a tomada está presente Thiago você quer falar alguma coisa a respeito disso? vamos ouvi-lo tem que ficar segurando primeiramente boa noite a todos vocês obrigado pela atenção já tá ligado fala nesse aí tá ligado eu sou representante e um dos organizadores do evento chamado Trense Solidário e que é um dos eventos que ia acontecer na praça justamente no dia que retiraram e quando eu cheguei na praça pra começar toda a decoração da praça fazer algo completamente diferente montar as oficinas de artesanatos que seriam feitos no dia tinha um caminhão da prefeitura retirando todas as tomadas todos os fios elétricos eu cheguei ou todos os bocaus também eu cheguei no responsável perguntei quem era o responsável passaram o nome de Chico fui falar diretamente com ele então ele falou assim pra mim eu falei migão por que o senhor tá tirando sendo que eu tenho o ofício aqui pra fazer o evento ele falou simplesmente foi a mando do secretário de segurança pública pelo fato do que tá tendo muito consumo e consumo e prostituição na praça até no entanto já por garantia como eu já sei o dia e o horário eu tenho uma foto do caminhão e você fica a placa e vocês podem identificar quem é o motorista que tava responsável e falou pra mim porque o cara que falou pra mim é o motorista desse caminhão e eu tenho a foto e eu vou mostrar eu quero saber porque eu quero porque meu eu tinha o meu evento que na verdade é um projeto não é um evento é um projeto solidário que eu ia arrecadar alimentos para a casa São Francisco do idoso de Taubaté já foi até constatados para eles que ainda vai acontecer novamente esse projeto para arrecadar ia vir vã de São Paulo vã de Lorena vã de Guará eu tive que excluir e tive que terminar tudo pelo caso disso aí meu foi coisa de mais de 200 quilos de alimentos que seriam arrecadados para eles e eu não tenho mais nada pelo fato do que porque você porque a segurança pela segurança pública que eu não fui nem informado não estou acusando nem dizendo foi o que me informaram que foi simplesmente os responsáveis por isso deixa o seu nome por favor me desculpe seu nome Tiago Tiago então eu por favor eu peço essa foto desse caminhão nós vamos apurar isso aí porque eu posso garantir para você que nessa ordem não saiu usaram o nome do secretário é muito fácil usar o nome dele o secretário de segurança não teve participação nenhuma nesse evento nós só entramos nisso após a complexidade que se deu em virtude do desligamento lá teve história dessa manifestação nós não demos porque nós não nem podemos fazer isso como a secretária explicou aqui cada secretaria tem uma competência isso não compete a nós e lá nós oficiaríamos o secretário de serviços públicos que compete isso aí então não saiu de lá então eu pediria que você me encaminhasse mas eu quero até propor aqui Vidal se nós vamos sair daqui três horas da manhã eu acho que é importante nós viemos aqui inclusive para resolver o problema não para causar mais problema para vocês eu acho que nós temos que sair com uma solução aqui eu acho que o mais viável nesse momento é marcarmos uma reunião amanhã na secretaria com o representante dos ou na secretaria de segurança ou na secretaria de cultura ou e convocarmos alguém do serviço público nós eu e a secretária aqui nós estamos respondendo questões por exemplo essa parte elétrica não fomos nós que desligamos nem mandamos desligar então nós não temos nem como resolver nós estamos intermediando um assunto nós não somos representantes do prefeito nós somos aqui como secretaria apenas eu segurança e ela cultura eu acho que nós já estabelecemos aqui temos um consenso de estabelecer que é um movimento ele volte na terça-feira talvez essa competência de ligar ou não nós vamos trazer alguém da secretaria e vamos intermediar isso e vai ser resolvido esse problema do movimento mas vocês não sabem quem são responsáveis da prefeitura que mandou a isso não, deixa eu deixa eu caminhar deixa eu encaminhar é relevante saber quem da prefeitura foi o fato é a prefeitura tirou a prefeitura tirou qual secretaria que é responsável por isso? porque existe uma secretaria eletricista as instalações elétricas da secretaria gente vamos encaminhar de verdade porque tem uma estrutura da TV e a estrutura da Câmara que depende dessa logística a gente tem que achar uma solução aqui eu faço um apelo nesse sentido já que a secretária não pode declarou impossibilitada de assumir esse compromisso o representante da secretaria de segurança declarou impossibilidade de assumir esse compromisso eu quero fazer mais uma pergunta eu quero sim ou não de verdade pra gente não alongar porque dependendo dessa resposta a gente vai tomar um encaminhamento dependendo da resposta não e eu não eu pra mim só tenho uma resposta razoável eu entendi aqui que a secretaria de segurança e a secretaria de cultura apoiam o movimento e acreditam que ele deve continuar com a tomada ligada na praça é isso? temos isso da secretaria de cultura e da secretaria de segurança? não com relação a secretaria de cultura a gente apoia com relação a secretaria de cultura a gente apoia esse evento a gente entende a importância do evento e a tomada deve continuar? sim? precisa ter uma tomada agora da mesma forma que assim só concluindo que a gente precisa ter um grupo de pessoas que sejam responsáveis pelo evento não estou falando de envolver de averiguar de pegar nome de pessoas nada disso a gente tem que ter uma comissão do jeito que está o meu objetivo aqui é o seguinte eu vou saindo aqui procurar a autoridade máxima do município que é o prefeito dizendo assim olha prefeito secretaria de cultura secretaria de segurança estiveram lá testemunhando a importância e a seriedade dos movimentos não vou falar nem mais do movimento só dos movimentos existe uma praça em ebulição de produção cultural os representantes que o senhor mandou para a audiência pública concordam que isso deve continuar eu quero saber do senhor prefeito quando essa tomada será ligada porque se eles não podem assumir que não adianta a gente ficar aqui debatendo nós temos que ter essa resposta eu acho que tem que manter essa mobilização existe um termo no movimento sindical que é estado de greve é manter em estado de mobilização porque eu não encontrei argumento plausível para justificar a retirada da tomada eu encontrei sim muita justificativa para pôr tomada e muito mais para pôr tomada e muito mais apoio e nesse sentido como na institucionalidade vereador eu vou operar ao lado de vocês mantendo comunicados mantendo informados mas precisando dessa mobilização utilizando no discurso que as secretarias de segurança e cultura testemunharam a importância de se garantir esse apoio para nós tirarmos de quem pode garantir não são eles ou responsável a instalação dessa tomada com prazo de terça-feira vamos nesse encaminhamento? vamos fechado? nesse nesse período de tempo até a terça-feira precisa da ajuda de vocês para comunicar com os outros também utilizadores da tomada com os outros movimentos com as outras manifestações culturais para a gente não esperar muito tempo para a formatação desse comitê gestor que vai ser daí de fato e para depois de terça-feira essa mobilização permanente porque a praça tem que servir à juventude e ao povo estamos sintonizados nessa? podemos caminhar sim? tem aqui gravado e vocês gravaram esse compromisso da minha luta nesse sentido eu quero ir agora para abrir a gente tem uma estrutura aqui gente porque tem funcionário não pode passar num período de jornada de trabalho tem que ter um limite a gente começou com um pouquinho atrasado eu vou passar a palavra para você só para deixar a instrução de como a gente vai proceder isso eu quero dizer que o encaminhamento dado do objetivo da reunião está tomado e está registrado fechado? agora as manifestações de quem for usar a palavra de quem for se manifestar aqui está aberto está livre mas vamos colocar um limite de tempo aqui de 20 minutos fechado? eu acho que cada um respeitar o tempo do outro tem uma palavra de um minuto você se incomoda de falar na tribuna? até para ser falado só uma observação já passa a palavra para quem está na tribuna e quem for usar a palavra pode se posicionar ali em fila para não tem como fazer inscrição agora quem quiser utilizar a palavra se posiciona na frente da tribuna ah não mas só uma observação curta sobre a questão que vocês estavam discutindo sobre o apoio da prefeitura bem por enquanto até agora não teve apoio a gente está começando a criar um diálogo para buscar esse apoio eu acredito que isso é benéfico tanto para vocês da prefeitura quanto para o povo porque a ideia é estar do mesmo lado certo? em alguns momentos parecemos rivais não é a questão de mobilizar e todos que estão aqui como a gente citou de mais de 300 apresentações em 3 anos é fato que esse mapeamento que fizeram cultural já começaram mal que não falaram com ninguém aqui começa por aí então o que eu queria deixar claro é que esse movimento essa mobilização se há um lado positivo do que cortou a luz é que mobilizou bacana e o que virá é que a gente não quer um ponto de luz a gente quer se vocês acham marginal então vamos desmarginalizar junto nos dê o mínimo de estrutura de som como vocês viram a gente fica no falta recursos estrutura para a gente ter artistas e ter mais palco e ter mais cultura ali na praça e nem por isso a gente trouxe artistas do Rio de Janeiro da Argentina do Chile e passaram de diversos lados inclusive os artistas que se apresentaram nos vídeos eles estão com a agenda lotada de Olinda a Porto Alegre assim então o que fica claro é que queria deixar claro que esse diálogo vai partir para muito mais que um ponto de luz essa é a questão a gente quer desmarginalizar a praça então vamos trabalhar em conjunto vamos colocar caixa de som que é da moral da respeito de fato aos artistas e dialogar muito mais que isso inclusive o banheiro público que é principalmente para as meninas e tornar um ambiente estável para vovozinha para criança que de fato vai de neném como minha filha que tem um ano está aí vai lá desde os três meses como dona Ana que é uma senhora que cola todas as terças tem mais de 80 anos e esse é o público do terça ele é muito variado do evangélico de sábado a música eletrônica ao rap é a cultura de rua o palco é a praça e a gente quer fazer desse palco que já é o maior palco de rua de todo o Vale Paraíba o estado de São Paulo Brasil deve saber disso ter sintonia já tem esse reconhecimento infelizmente vocês não tem então a gente está começando a criar o diálogo eu tenho e busco desculpa e busco que a gente encontre um caminho para trilhar junto e fazer mais obrigado obrigado valeu mobilização então já tem já tem ali alguns inscritos eu começar talvez eu não vá conhecer todos pelo nome é importante dizer o nome eu conheço coincidentemente o Rodrigo França que é ali vizinho de vocês vizinho do Terce Sintonia ele só para te fazer uma apresentação ele é um guerreiro cultural também que conseguiu ultrapassar as barreiras da operadora da linha férrea e trazer para a sua organização não governamental a gestão daquilo então logo terá um centro cultural ali também na estação e o responsável principal disso é o Rodrigo França que está aqui para dar o recado também primeiramente boa noite a todos eu acho que estou muito feliz porque realmente era tudo que eu imaginava o ponto de vista cultural para a cidade de Itauaté eu acho que Itauaté precisava de um choque eu tenho 40 anos já fui dependente químico já quase morri de overdose para quem conhece a minha história não tenho vergonha nenhuma superei todas as barreiras sou talbatiano me esforcei bastante para chegar na posição de ter a oportunidade hoje de ter a sessão de uso da estação ferroviária de Itauaté algumas das pessoas me conhecem de passagem outras me conhecem de longas datas como o próprio Itajubá não me reconheceu porque antigamente eu tinha mais cabelo era magrinho o Bob já conheço também das antigas enfim tenho 40 anos então muito de vocês tem a metade da minha vivência e eu morei muito tempo em São Paulo e o que eu vejo hoje o que eu vejo hoje aqui acontecer é o que eu almejava há 20 anos atrás e nem sempre o que não deu certo no passado não vai dar certo no presente então eu acho que vocês começam a escrever realmente uma nova cultura na história de Itauaté porque viver de passado é só museu então nós precisamos pegar o que o que a gente tem de passado linkar com o presente fazer essa conexão para a gente possa promover não só o presente mas principalmente o futuro então eu tenho uma organização social civil pleiteei sozinho durante 4 anos a sessão de uso durante 3 anos e meio a sessão de uso que vocês sabem da estação de ferroviária que ficou 36 anos fechada conseguimos diversos avanços quando realmente foi efetivada a sessão de uso para o instituto nós apresentamos uma parceria para o município um convênio está aqui a secretária Marta a Serra que realmente recebeu logo de cara essa primeira proposta porque a proposta do instituto nunca foi levantar bandeira partidária eu estava falando com um colega aqui que eu não tenho compromisso nenhum com bandeira não tenho compromisso nenhum de partidário não tenho rabo preso com ninguém eu tenho preocupação sim com o que vai se tornar a cidade para vocês e para os meus filhos então o que eu gostaria de fazer é realmente é chancelar o que vocês estão fazendo porque todos os pontos que foram colocados aqui são pontos pertinentes eu acho que a gente precisa realmente de um espaço para que haja uma concessão facilitemos um diálogo para que a gente possa chegar realmente na solução do problema e isso daqui está de parabéns quem foi o articulador dessa audiência pública eu agradeço você vereador Vidal que me ligou e falou Rodrigo você precisa estar aqui porque eu não estava sabendo então é o seguinte eu queria fazer só esse pano de fundo para o seguinte terça sintonia eu sempre vejo vocês no movimento na praça eu já participei de sarau algum sarau ali já conversei conheço algumas pessoas conheço da potencialidade de muitos aqui tem um cara aqui que eu gosto muito que é o Clebson é um cara que é um escritor você entendeu? é um nato assim como ele Bob e vários outros o rapaz do que ia fazer agora a questão social tá de parabéns o Guido enfim então o que eu gostaria de fechar com vocês o projeto Estação do Conhecimento ele tem três áreas educação cultura e turismo na parte educacional tudo o que vocês falaram se enquadra perfeitamente nós precisamos ocupar os espaços da cidade porque nós vivemos na cidade então a parte educacional ela tem participação direta de vocês prestarem serviços para o instituto de forma voluntária de forma a ser remunerado tem muita coisa a parte cultural que entra justamente aqui nós temos um projeto que chama Urbanosfera a Urbanosfera ela já está acontecendo nós vamos fazer uma mobilização com o Bob com o pessoal de grafiteiro nós fechamos o tapume se vocês viram tem um tapume branco na frente da estação nós vamos ceder isso para os grafiteiros que o Bob está organizando para a gente fazer um flashmobile jogar na internet e ser a primeira ação da praça com a estação a estação vai ser casa de vocês eu já desde já eu já me prontifico depois a organizar esse comitê tenho aqui o doutor Guilherme que é advogado do pessoal eu já me prontifico a apresentar toda a estrutura porque já na pauta de trabalho nossa existe essa intenção de conectar os movimentos o terça sintonia ele pode ser incubado e nós podemos ajudar a captar recursos criar leis de incentivo fiscal eu faço parte da Fiesp de São Paulo sou conselheiro de São Paulo eu tenho muito acesso a indústrias então elas podem aportar vocês então o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que vocês tem hoje que sim um parceiro vizinho ali vai ser construído um corredor cultural para que possamos realmente fazer essa manifestação não só ficar para Tabaté mas que possa vir para o Vale então eu quero fazer um um compromisso com vocês de que a gente pode incubar a terça sintonia nós podemos conversar outros projetos vão estar disponível e assim por diante então contem com aquela infraestrutura em breve vai ter a gente vai lançar agora para setembro outubro para finalizar já a inauguração do armazém então nós vamos ter ali espaço para vocês darem curso oficinas nós vamos precisar de muitas pessoas esse projeto não é do Rodrigo não é do Instituto esse projeto é nosso e é de Tabaté é isso valeu Rodrigo obrigado Marmon João eu vou tratar informalmente você hoje por favor é o seguinte eu estou revoltado e triste com as insinuações que foram colocadas desde o começo com relação a questão da segurança e corrijo uma coisa não é simplesmente que prostituição sempre existiu ou tráfico de drogas o problema é que a prefeitura é a principal responsável pela degradação da praça do largo da estação porque ali havia um jardim a praça ali foi feita para receber as pessoas que desciam do trem receber a carga mas ela foi concebida como um jardim que era para passeio das pessoas e o jardim foi destruído para fazer a rodoviária que era na época rodoviária nova hoje é chamada rodoviária velha e que não continuou com a sua função de rodoviária por muito tempo porque já foi feita outra na década de 80 uma na década de 70 e outra no começo da década de 80 no tempo do Valdomiro Carvalho e a prostituição e a criminalidade ocuparam aquele lugar por conta dessa degradação estética que fizeram sim ali na praça que não foi pedida pela população que a população nunca pediu que a rodoviária se colocasse lá a rodoviária era em outro lugar do centro da cidade e de lá pra cá é só discussão se põe grade se tira grade isso já vai 40 anos então a marginalidade não pode ser atribuída agora não pode ser atribuída as pessoas que estão lá com marginalidade se cresceu é culpa da prefeitura que criou o problema e nunca soube prefeito após prefeito encontrar uma solução esta é a verdade se tem hoje maior tráfico de droga lá culpa da prefeitura culpa de quem foi lá o prefeito época se era o Milton Peixoto se era o Guido Miné se era o Joré Guizar não importa culpa do Valdomiro Carvalho de todos eles que não resolveram o problema que eles criaram e agora querem botar a culpa na população no cidadão comum que não pediu aquilo não pediu para perder o seu jardinzinho para comer em metade do jardim assim como a população não pediu para destruírem as árvores da praça do Empaminonas e fazer um ponto de ônibus lá isso foi feito autoritariamente por gente que não tem competência não tem nem não tem qualificação para ser digno do diploma de arquiteto ou de engenheiro e que age autoritariamente essa é a questão e esse pensamento autoritário de sempre culpar a população está perpassando várias falas dos representantes do poder público desculpe mas gente autoritária é assim o que não controla quer destruir a razão de tirarem as tomadas de lá é porque está acontecendo justamente um movimento cultural que não parte do poder público mas parte dos cidadãos é essa a razão o poder público deve fomentar as atividades culturais sim deve procurar parceria sim mas o poder público não tem o monopólio das atividades culturais numa democracia as atividades culturais são primeiramente prerrogativa dos cidadãos se os cidadãos quiserem fazer parceria com a prefeitura muito bem mas se eles quiserem fazer arte sem apoio de empresa sem apoio de prefeitura sem apoio de governo federal de nada estão no direito deles qualquer pessoa pode pegar sua viola e tocar a sua música ali na praça do Empaminondas ou no parque e não tem que criar dificuldade contra isso tá então era esse o meu recado vou deixar a palavra para os outros boa noite a todos eu me chamo Cleidson só um segundinho pessoal eu não como eu não fiz desde o começo o controle do tempo de fala mas eu vou pedir para a gente ser mais sucinto de verdade tem bastante gente para falar para garantir a fala de todos em função da estrutura da casa que tem um horário limite para ficar encerrar obrigado eu me chamo Cleidson e eu gostaria de chamar à frente aqui as pessoas que puderem os representantes do Tec Sintonia do Trance do Solidário do Tecno na Rua se tiver alguém de todos porque todos nós somos o Tec Sintonia porque quem está aqui nessa bancada nesse exato momento está representando o Tec Sintonia nós não estamos perdendo tempo aqui senão nós estaríamos na onde? nós não estaríamos aqui boa muito boa noite eu sou o Leonardo Douglas eu sempre frequentei o Terce Sintonia não desde o começo mas sim nos últimos anos e eu eu presenciei muita coisa e conheci muita gente foram experiências muito importantes pois eu evoluí muito como pessoa e só queria dizer que a gente percebeu que o uso estava muito forte mesmo no evento eu sou um dos apresentadores faço parte então a gente tomou como compromisso toda terça-feira falar e comunicar para a galera não vamos usar droga vamos vir aqui para ouvir a música é um trabalho que geralmente sempre eu e a Júlia que está tirando foto ele e a Júlia Mora também faz parte a gente sempre faz isso só que ocorreu vezes que a gente foi falar com eles e fomos ameaçados fomos seguidos eu fui seguido presenciei foi ameaçado então eu acho muito perigoso essa alternativa da gente querer chegar nas pessoas e falar porque não tem como mesmo a gente fazer isso e só queria também relatar é legal vamos colocar a tomada lá é da hora só que é o seguinte quando tinha tomada aconteceram vários episódios que a polícia militar ia lá e cortava as tomadas então até o nosso querido amigo Alain me disse aqui que ele estava lá ele presenciou começou a filmar tomaram o celular dele quebraram o celular dele para não serem divulgadas essas imagens então é complicado não adianta colocar a tomada se a gente vai continuar sendo oprimido lá então a gente quer garantir a segurança de todos que estão lá e dos organizadores também e outra proposta que eu queria falar para vocês se não puder religar a tomada se a gente poderia utilizar a energia da biblioteca do que tem ali em volta até esse prazo enorme de 30, 60 dias e eu queria agradecer a todos que fazem parte e é isso aí tamo junto valeu, obrigado só para finalizar também antes eu não frequentava a praça e as pessoas me falavam que a praça era um lugar de droga e prostituição hoje elas falam que é o centro e é o palco da cultura de Itaubaté obrigado professor Silvio Prada legal boa noite boa noite boa noite Vidal parabéns pela audiência obrigado eu não sou criancinha já participo de não sei quantas audiências da minha vida mas essa aqui é o top é o top eu nunca vi tanta inteligência tanta criatividade é o que vocês fazem na praça e fizeram aqui hoje tanta consciência política tanta consciência política tanta responsabilidade social é entusiasmante eu sempre acho e sempre falo que a solução nossa vem da periferia gente vem das pessoas mais pobres mais sofridas porque quando ela consegue transformar esse sofrimento da formato de arte para isso a gente cria o belo e consequentemente espalha a consciência pelos países que está precisando mas hoje vocês realmente mostraram tudo o que vocês fazem toda terça-feira de coração de alma de espírito de consciência e mostra que esse país tem conserto a partir de vocês só de vocês e ninguém mais então maravilha eu anotei uma frase aqui que eu achei brilhante eu gostei não sei se vocês vão gostar que sintetiza tudo e serve também para o poder público país que constrói muro nunca vai fazer pontes a função do serviço público é facilitar a vida do cidadão se não for então acaba com isso não tem que criar entrave eu vou enxergar de outra maneira eu acho que aquela tirada das tomadas não tem nada a ver com prostituição com droga tem a ver com duas coisas o perigo que vocês representam para o conservadorismo é perigoso demais para as pessoas conservadoras saberem que da Vila São José Morisco Santo Tereza esplanada a criançada se reúne e faz arte de alta qualidade caramba é perigoso porque ninguém controla a cabeça de quem pensa e a tentativa que eu vi aqui essa burocratização é controlar esse movimento tem que ser nosso porque é muito perigoso tem que dar as rédeas para essa criançada onde é que eles querem parar afinal essa praça que está tomada por pessoas que dormem lá que tem 32 painéis do Justino destruídos que tem uma biblioteca que está palperizada que tem a estação ferroviária tomara que esse projeto restaure aquilo ali e se faça realmente aquilo e dê utilidade para aquilo aquilo é abandonado vocês deram sentido para a praça né e outra frase uma praça que não tem gente para que serve e truculência você tirar duas tomadas é por medo e vou dizer mais por preconceito de pobre porque eu tenho certeza eu tenho certeza se os meninos do TCC resolverem fazer programa lá cultural ninguém vai incomodar ninguém vai incomodar sabe tudo bonitinho tudo boizinho né legal tranquilo mas apareceu alguém com cara de periferia assusta e me preocupa saber que tanto a polícia militar quanto a secretária da segurança e cultura não conhecia isso a secretaria da segurança e da cultura eu reconheço mas a militar não aceita justificativa não porque toda vez que eu fui lá tinha policial militar de olho e até dando geral na criançada então tinha que fazer um trabalho mais certo lá não tem nada gente lá tem uma criançada que vem da periferia fazendo cultura de qualidade agora o problema é que pobre no Brasil suspeita de tudo né essa que é a questão então gente eu pra encerrar viu parabenizar mais uma vez eu acho que o prefeito Ortiz Junior tem que vir a público e pedir desculpa pra vocês ele tem que pedir desculpa ele agrediu a inteligência de uma cidade e também a dignidade de vocês porque quantas vezes eu ouvi vocês carregando o som nas costas pra montar aquilo lá né sabe não pediu centavo pra ninguém foram lá voluntariamente porque amam aquilo que fazem e acreditam naquilo que fazem e se a gente reprime a juventude reprime a criatividade o que que vai ser desse país correto parabéns e eu vou cobrar mesmo o prefeito tem que pedir desculpa pra vocês ou então obrigado professor perde mais uma vez um ponto perante a cidade obrigado professor Silvio Prado você eu não conheço desculpa boa noite vereador Vidal boa noite pessoal aí eu sou Rodrigo conhecido acho que bom por quase todo mundo aqui por Foca eu sou malabarista sou artista de rua já tem quase 10 anos o Itajubá foi um dos pioneiros aqui com o Maracatu e além do Maracatu com os malabares foi meu professor primeiro professor de malabares e hoje eu represento a diretoria da Associação Brasileira de Malabarismo e Círculo então eu já tenho o renome nacional e vejo que as ocupações de praça precisam acontecer pra eliminar a prostituição e o uso de drogas isso é indiscutível eu venho do berço de circo circo de rua o pessoal na Vila Madalena começou a fazer um movimento lá chamado circo no beco hoje já tem mais de 10 anos de movimento aquilo era uma cracolândia foi tomado com ordem hoje o pessoal ali faz o chapéu do chapéu eles compraram holofote compraram caixa de som porque a cidade lá é tão grande que não tem espaço pra cultura aqui em Taubaté o que eu vejo é uma repressão às praças sim porque o pessoal fazia slackline na praça Santa Terezinha ah não pode a slackline porque vai vai balançar o ninho do passarinho e vai desabar isso eu ouvi secretário da cidade falando pessoalmente sabe foi comigo a conversa e disseram que a slackline não pode acontecer então não é só um evento que é contra o elitismo ou é a favor não é contra o uso de praça pessoal o que aconteceu aqui que eu vejo é exatamente isso porque além do slackline o pessoal do parkour tem essa repressão a gente tem um representante nacional do parkour hoje que é o Pedro Vidal teve em São Janeiro agora em São José dos Campos eu estive junto com ele com o Matheus de Ubatuba também que treinou aqui Gabriel Moreira que é o pessoal do parkour é bem forte assim e em representatividade nacional todos eles eram conhecidos eu estou falando nomes aqui porque foi o pessoal de Belo Horizonte chegava e perguntava o nome desse pessoal é daqui de Itabaté então a gente vê hoje tem muita arte urbana acontecendo aí vem falar que pede pro pessoal que de repente tá ali pensando em fazer um grafite ou fazer um piche na obra pede pra eles pararem não é o pessoal que tá aqui que vai conter isso é o poder público que vai colocar uma tomada de volta e mostrar que o vandalismo não é da sociedade civil o vandalismo partiu do poder público e aí vem pedir à sociedade civil respeito obrigado Rodrigo boa noite pessoal eu vou falar bem rapidinho né tem que ser rapidinho meu nome é Felipe Forfa Forfa então gente primeiro pra vocês assim ó a galera do Ter Sintonia dá muito orgulho de vocês estarem aqui eu acho que a gente tem que ir pra frente mesmo sabe a gente tem que começar a politizar cada vez mais não só vir uma vez na câmara só pra vir por causa de uma tomada mas cada vez mais tá se politizando né porque ao contrário do que a secretária de cultura falou de quem é tão jovem não saber tantas coisas hoje no cenário político que a gente se encontra é a juventude que tá mudando tá reivindicando pelas coisas não são as pessoas mais velhas que tão fazendo né coisas erradas há muito tempo é nós jovens mesmo que tão representando então vocês que tão aqui é muito importante sabe que continue que a gente continue mesmo sabe cada vez com mais com mais força mesmo e com cada vez mais empoderado mesmo que as coisas que a gente tá fazendo é pra armar todo mundo não é não é pra armar nosso bolso né mas então esse é um agradecimento pessoal que eu faço pra todo mundo do Ter Sintonia pra todo mundo que veio mesmo tamo junto tamo aí na luta aí agora como é o nome da secretária de cultura mesmo que tá conversando ali ou Magda Marta Marta é um recadinho pra você é assim como você é representante né da forma enviada pelo Deputamento de Cultura tem algumas coisas que você me disse assim que eu acho que é meio contraditório até mesmo pra você ocupar né uma cadeira no Deputamento de Cultura é quando você falou que você viu as filmagens das câmeras e que você ficou horrorizada com as filmagens que você viu na câmera e qualquer e qualquer mãe que assistisse aquilo ficaria horrorizada eu acho assim que você deve estar falando particularmente das mães né que representam a classe média alta por causa que essas mães podem estar pagando escolas instituições culturais pros filhos dela estarem aprendendo e curtindo né porque as mães que não tem esse dinheiro e que não tem como dar esse acesso pras pessoas ou seja as mães pobres elas devem ter muito orgulho de ver seus filhos na praça fazendo rap e manifestando artisticamente as coisas os seus pensamentos então assim eu acredito que eu tô falando por causa que posso terminar? ela tá conversando agora gente mas enfim só mesmo sem se parecer outro parecer também que você falou eu tô falando só isso porque se você ocupa um lugar na cultura você pode até continuar reproduzindo se você quiser mas por favor não reproduza entendeu sabe não é legal não é bonito sabe ninguém vai ganhar nada em troca né a não ser o seu bolso mas obrigado Felipe oi obrigado já deu? já tá dando já deu gente então obrigado mesmo valeu aí vamos aí junto galera tamo junto Cristiano Crisemi beleza boa noite a todos boa noite João parabéns aí pela abertura do espaço isso era necessário né acho que algo que ia ser algo pra atrapalhar acabou criando esse agito todo que vai servir pra evoluir eu tô aqui junto com a equipe que faz o evento o Tecno na Rua que também ocupa o espaço lá da praça é um evento mensal que já bom eu entrei a coisa já tava já em andamento não tô desde o começo né o Jô o Daniel o pessoal que já tá mais tempo aí é então o que que é um evento que propicia pras pessoas é o conhecimento a cultura da música alternativa é de graça a gente sabe que pra quem gosta pra quem é um interesse que tem um interesse em conhecer em viver a questão da música alternativa não é algo barato não é algo fácil né todo mundo pode pegar o carro pra São Paulo nos clubes que são bastante restritos e não são nem um pouco baratos e pra 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 conhecer isso pra ouvir pra ter esse prazer de ter uma cultura um pouco diferenciada e o que a gente faz aqui é culturalmente a mesma coisa que alguém vai sair aqui que vai pra São Paulo pra algum grande centro pra ouvir pra entender da música eletrônica é o que a gente traz aqui na praça de graça pra pessoas que a grande maioria não teria condição de pegar o carro e ir lá pro jardim ou preocupar algum clube que é uma cultura cara e aqui em Taubaté as pessoas tem isso de graça então isso também é uma ação social né além até de tem a arrecadação de roupa de alimento que os outros eventos também fazem mas o que a gente faz com os outros também é dar essa cultura é pensar em pluralidade cultural é e é o que a gente procura fazer com o técnico na rua e é isso bom obrigado Cristiano boa noite eu gostaria de falar também que nos últimos movimentos que fizemos no caso o técnico na rua os últimos eventos pessoas de outras cidades começaram a se interessar começaram a entrar em contato com a gente tipo outras pessoas que estão vieram fizeram van fizeram ônibus para vir vieram gente do Rio de Janeiro gente de Minas Gerais para conhecer esse movimento pessoas que estão tipo procurando a gente e querendo que a gente leve para a cidade deles entende e a gente só quer crescer na nossa cidade nós nascemos aqui entendeu queremos poder trazer isso para todo mundo todo mundo que vê entendeu todo mundo que estiver na praça ali você pega um ônibus você pode parar um ônibus sei lá na esquina da sua casa e descer na rodoviária simples andando você vai conhecer um movimento entendeu vai conhecer uma cultura eu estou falando sobre o técnico na rua mas não sou sobre o técnico na rua temos também o rap temos o reggae temos sei lá entendeu uma cultura grande o maracatu entende é uma coisa muito grande para a gente tentar minimizar então sei lá eu só queria de verdade que vocês dessem uma oportunidade porque trouxemos gente de São Paulo gente do Rio de Janeiro gente de Minas Gerais entendeu então sei lá trouxemos gente até de fora então só queremos um pouco de oportunidade entendeu então só isso mesmo obrigado pela presença aí pessoal do técnico na rua lembrando aqui boa noite boa noite lembrando aqui também que o movimento do técnico na rua a gente trouxe por ser movimento cultural em outros países que a gente está precisando nisso porque a nossa cultura musical que é hoje em dia está se passando aí muito pela mídia que é o funk putaria é é muito bem apoiado por todo mundo e a gente está querendo fazer um negócio de movimento é é diferente é e que muitas pessoas também não tem acesso não tem dinheiro e e a gente gostaria de pedir ressaltando também puxar o gancho do 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 porque porque tem pessoas de outra cidade que nem a gente recebeu proposta de Santa Catarina Caraguatatuba que é aqui do lado é para a gente levar o movimento para lá mas a gente está preferindo fazer aqui lutar aqui porque a gente quer a gente gosta do povo daqui a gente está sentindo em casa é a nossa praça e é isso aí obrigado obrigado valeu pessoal gente não tem condições eu tenho um minuto só um minuto as 10 horas é o nosso tá mas não tem problema eu falo o seguinte se não quiser se quiser cortar pode cortar não precisa de microfone fofa arrasou queria só dizer você muito sinta para encerrar isso daqui parabéns a vocês a gente está vendo um monte de gente eu não sou candidata tá só para começar seria fácil estar aqui falando se o fosse mas não sou a gente está vendo aí todo mundo se mobilizar no Brasil a juventude lutando indo para a rua vocês hoje tem muita gente assim ai mas eu estou aqui o que eu estou fazendo vocês estão fazendo uma coisa chamada política vocês estão contribuindo para a democracia e isso não há dinheiro e nada que pague eu só quero encerrar com dois questionamentos ao poder público secretaria de segurança e polícia militar colocou-se que as alegações são uso de droga e prostituição para que se delimitasse o movimento existe as câmeras do COI para que se não for para poder ver isso eu não entendo o porquê utilizar outra coisa eu não sei se a senhora é tenente aqui em Taubaté ou se a senhora conhece a praça mas a só atravessar a rua existe um posto da polícia militar então como que como que a polícia fica horrorizada quer dizer o trabalho que seria de manter a segurança é só atravessar a praça não precisa ligar para o COI para ir não sei aonde averiguar é só atravessar a rua e utilizar também do diálogo não da truculência que isso é muito comum mas essa é uma outra discussão tá e para encerrar eu fico muito revoltado eu vim aqui só para isso quando se fala de uso de drogas e prostituição eu sou a favor da discriminação de drogas mas também isso é uma outra questão mas é errado é ilícito no país é contra a lei o poder público tem que intervir agora prostituição no Brasil não é crime então que as meninas continuem fazendo o que elas quiserem com a liberdade individual do seu corpo e viva a putaria só para concluir rapidinho eu queria até fazer reivindicações e depois também um agradecimento eu como mulher como a Sol citou é constrangedor eu queria te convidar Marta se você quiser a gente troca contato vamos passar cinco minutinhos ali na praça para que você veja realmente é caótico eu como uma das organizadoras do Terça eu sou autônoma não estudo não tenho informação acadêmica nenhuma eu faço por mim obrigação mesmo assim de conhecer a realidade social da praça eu conheço quem mora lá eu sei quem vende droga lá eu sei quem se prostitui lá eu fico também pensando tem meninas novas tem meninas menores de idade a gente estava lá fazendo toda a edição se conversando para ver o que seria dito hoje cadê a assistência social indo lá falar com as meninas menores de idade que estão se prostituindo a Monique acabou de falar é livre todo mundo faz o que quer é uma profissão tem lá as senhoras dona Meretriz de tempo longo lá e as meninas menores de idade vai caber a nós também a gente está trocando ideia a gente está levando o cultural para quem está lá mas a gente precisa eu vejo assistência social indo lá às vezes pedindo para as pessoas não dormirem lá mas eu nunca vi nenhum trabalho social lá e o agradecimento que eu quero fazer a vocês é como foi dito hoje que também foi realmente um pontapé para que a gente fosse esse apoio o que a prefeitura e toda a delegação do sistema aqui fez foi unir os pequenos movimentos técnicos na rua treinos solidários obrigado por ter nos unido porque talvez ia demorar um pouquinho para a gente fazer essa junção obrigado por ter nos unido boa noite eu acho que muita gente aqui ainda não me conhece meu nome é Marina eu vim de Resende há algum tempo atrás quando começou se deu início a ter essa sintonia que foi uma conversa de todo mundo inclusive do Guilherme Feijão que não está mais presente entre nós que também ajudou a idealizar esse movimento meus pais são responsáveis de uma clínica de dependentes químicos chamada Fazenda da Esperança não sei se vocês conhecem mas está espalhada no mundo inteiro e assim uma da a principal característica da Fazenda é entender que a droga é uma doença da alma então se a droga é uma doença da alma quem é dependente químico não é dependente da droga é dependente da doença que ele tem na alma e nós estamos aqui para curar essa doença nós estamos aqui para trabalhar em cima dessa doença e não para ajudar a gente quer prevenir é melhor prevenir que remediar como alguém citou que tem muitas muitas clínicas de dependentes químicos realmente a gente quer acabar com isso porque a gente quer prevenir e a gente quer cuidar dessas doenças da alma tanto depressão quanto às vezes até a prostituição é uma coisa livre é livre às vezes é uma doença da alma que a própria pessoa tem não é só a necessidade ou tal é uma doença da alma que ela tem também é uma conversa um diálogo que a gente tem que ter com todas as pessoas inclusive eu já vi também prostitutas ali conversando com os dependentes químicos pedindo para eles pararem com aquilo então acho que isso é uma relação que não pode ser assim e estabelecida sabe então a gente está aqui para criar arte criar cultura e ajudar a curar o sentimento da alma da pessoa e só para terminar aqui é uma frase que eu achei importante de extrema importância é liberdade de expressão é o direito de qualquer indivíduo manifestar livremente opiniões e ideais e pensamentos a liberdade de expressão privada é uma relação natural entre as partes e por isso não necessita de prevenção ou censura obrigado obrigado Marina olha pessoal são 10 horas e 1 minuto eu realmente já falei vou falar de novo estou muito feliz por tudo que eu vi aqui hoje por tudo que eu conheci aqui hoje por todo o movimento que vocês realizaram e organizaram para ter a Câmara Municipal como palco desse exemplo de política esse exemplo de diálogo esse exemplo de debate democrático eu realmente me senti realizado por estar aqui hoje sendo uma peça nesse sistema nessa conversa que foi montada de verdade parabéns e obrigado a todos vocês espero também que o sentimento de vocês tenha sido de positivo de bastante proveito acho que a gente avançou muita gente conheceu os movimentos que estão utilizando a praça e contem comigo verdadeiramente para unir no sentido de transformar aquela praça e qualificar muito mais aquela praça para dar conforto para dar segurança para ser o caldeirão de cultura que aquela praça é e cada vez melhor para todos nós vocês prestam um excelente e importante serviço para Taubaté falo isso como vereador falo isso em nome da Câmara Municipal mas falo isso como pai como cidadão como alguém que militou no movimento estudantil e na política jovem há muito tempo parabéns e obrigado de verdade agradeço aqui aos representantes que estiveram aqui na posição de demandantes e também aqui quem representou o poder público municipal e também o poder público estadual na pessoa da Tenente Aline como representante da Polícia Militar beleza? muito obrigado uma boa noite para vocês declaro encerrada da soja e sapu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri